Música Vocês, os pessoal da CETAM, da CEDU, de todos aqui que representam esse movimento que a gente está aqui fazendo, que eu tenho certeza absoluta que será muito prometido. De forma que eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, eu, o Bahia, a gente que está aí sempre à frente dessas demandas e nós já estamos aqui exatamente para ter assim um dia de trabalho muito proveitoso para o nosso território, para a nossa região. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e liberar vocês para tomar aí o cafezinho. Depois o Bahia vai estar conduzindo todo esse trabalho, porque aqui é o mestre de todos os mestres aqui que aqui estão. Entendeu? Muito obrigado e os abençoe. Além de fundo, gozador, né? Seja vida, né? Entendeu? E a gente vai aqui estar dando seguimento a esse trabalho. O Bahia já explicou exatamente tudo. É um professor nessa área aí, nessa arte. E a gente vai estar durante o dia todo aqui, talvez o dia todo até as 14 horas, fazendo aqui um trabalho. De forma que a gente vai estar, assim, colocando para todos, para todos, a questão ambiental, a questão dos impactos, dessa questão do impacto da ponte Salvador Itapariga, que na verdade é uma velha inspiração nossa ainda, do povo baiano. Eu já participei uma vez lá na prefeitura de Veracruz, de uma reunião, quando o Zezéu ainda era, parece que, secretário, colocando todo aquele projeto. Assim, uma coisa exatamente espetacular, um trabalho maravilhoso, mas isso precisa ser colocado em prática. E nós estamos aqui exatamente para dar seguimento a esse trabalho. E vamos, no final desse encontro, com certeza, absoluta, ter, assim, um resultado muito positivo. De forma que vocês fiquem à vontade, sejam bem-vindos. São Felipe está aqui, aberto para todos vocês. E eu vou, aqui, novamente, devolver o microfone ao professor Bahia, que vai dar seguimento e a condução desse trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos e estejam em casa. Bom, queria agradecer a todos e todas pela paciência e dizer que a gente está à disposição para estar auxiliando no que for possível. Nossas reuniões em geral são na primeira quarta-feira de todo mês. A gente agora está tentando fazer as reuniões itinerantes. Quem abraça o colegiado, o município que quer abraçar o colegiado, a gente está tentando ir. Somos todos e todas voluntárias e voluntários. Nós temos uma sede na Universidade Federal do Recôncavo, no município de Cruz das Almas. Aqui, eu queria que o nosso colegiado, por favor, se levantasse. Quem faz o colegiado, por favor, se levante. Bora, Santa Mara, levanta. Muito bem. A Dete também levanta. Agradecer a presença de vocês e a mobilização que foi feita, mesmo a gente fazendo a nossa reunião fora de nossa data, de nossa casa, eu queria agradecer a presença de vocês. Então, aqui estão nossos contatos, o do território, os telefones e qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para tirar. E dizer que sejam todos e todas bem-vindos ao colegiado do território do Recôncavo. Obrigada. Ele esteve em Sapeaçu e fez, através da CAR, uma entrega de uma patrulha mecanizada para o consórcio do território do Recôncavo. Essa patrulha era composta de três equipamentos, uma escavadeira hidráulica, um trator de esteira e também de uma caçamba pequena. Uma caçamba... É... É... Miltinho não quis, não, porque é toco, né? É pequena e tal, né? Não é daquela do PAC-2, não, que é a jamantona. É uma caçamba, mas que serve, trabalha legalzinho. Para algum tipo de trabalho, ela serve bem. Então, nós, na última reunião que nós realizamos, foi definida uma pauta, né? Um planejamento, uma programação dessas atividades, né? E nós não conseguimos, né? Quero aqui dizer a todos que não conseguimos cumpri-la integralmente, conforme planejado. Mas planejamento é justamente para isso. A gente vai fazer os ajustes. Nós deveríamos começar na primeira semana de janeiro, mas começamos só na segunda semana de janeiro. Né? E... É... Também houve um certo desencontro de informação, curto-circuito, porque estava previsto para que a gente fosse... Era, na primeira semana, o Trator de Esteira ir para... Governador Mangabeira e a Retroescavadeira e o Acaçamba iriam para a Cruz das Alves, né? Então, houve um certo desencontro e o secretário de lá de concessão de... Governador Mangabeira, que havia entendido diferente, né? De que o que iria para lá seria a escavadeira hidráulica e a caçamba. Então, como já havia sido, feito, toda uma programação lá em Cruz das Alves, então eles não... É... Não abriram mão, né? Da utilização, porque disse que o Trator de Esteira não resolviu o problema dele. Então, precisaria ser a... Bom dia a todas e a todos, senhores prefeitos, secretários, demais autoridades aí, colegas. É... Tentar apresentar aí em alguns minutos... É... Uma visão do projeto, para quem não conhece ainda, e, sobretudo, um balanço dele, Como ele está nesse exato momento aí, iniciando 2016. Que é, também, o quinto ano de projeto já. Ok? Bom, agradecer pelo convite, é claro, é sempre um prazer. Essa deve ser a centésima reunião, encontro, que eu participo, Para mostrar e conversar o projeto, e conversar sobre ele. E é um grande prazer estar aqui, inclusive, porque... É sempre uma felicidade a gente saber que a ideia do consórcio continua avançando na Bahia, E a gente já começa a ter resultados concretos dessa política de território e de formação de consórcio, Da qual participa a Secretaria de Planejamento. Vamos lá? Iniciar dizendo o seguinte, É... Esse é um projeto que não é um projeto qualquer. Ele é o que a gente chama internacionalmente de megaprojeto de infraestrutura de transporte. A escala dele é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, ele é a maior coisa que se planeja na Bahia, Desde o polo petroquímico de Camaçari. Ele tem a mesma ordem de grandeza em termos de valor e de significado também Para a economia e para a sociedade baiana. E sendo assim, a gente tem que reconhecer humildemente Que ele é um projeto que já está aí na discussão há quase meio século, ou há meio século. Na década de 60, o arquiteto Sérgio Bernatis, que já nos deixou, Propôs uma série de anéis viários em torno do Recôncavo Na formulação do plano diretor do Centro Industrial de Aratu. Não era um projeto ainda, mas já era um estudo de concepção. Esse mapa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver daí Foi retirado do plano diretor do Centro Industrial de Aratu. E previa o Sérgio Bernatis um anel viário em torno do Recôncavo Que chegaria aqui na ilha Itaparica, onde mais ou menos está a ponte do Funil hoje Cruzaria a ilha e atravessaria entre Bom Despacho, no projeto dele E a área ali de Lobato, na península Itapajipana, para Salvador Então, é um projeto que tem, no mínimo, 50 anos. É preciso dizer, porque quando a gente é cobrado Cadê o projeto? Cadê a pedra fundamental? Cadê a obra? Calma, gente. Não pode ser de forma diferente. Um outro exemplo que eu costumo dar Desse problema da escala, do tamanho do projeto É a ponte Rio-Niterói O equivalente do Sérgio Bernatis a ir para a ponte Rio-Niterói Foi pensado em 1865, no século 19, 75 A ponte saiu 100 anos depois Na época do milagre econômico, o regime militar E ela começou a ser projetada, já como projeto Mesmo em 1963 A obra começou em 1969 E foi concluída em 1974 E andou rápido E andou rápido por quê? Porque na época não havia grandes preocupações Por exemplo, com a questão ambiental Da qual a gente não pode escapar no século XXI Na época era o regime militar Então, ou andava ou porrada Andava rápido Então, na época havia financiamento internacional sobrando Era a época do milagre A economia mundial estava em expansão A crise começaria no mundo em 1973, 1974 Já com a ponte concluída A crise do petróleo Pois bem, esse projeto adormeceu depois Da intervenção do Sérgio Bernatis E reapareceu Por favor Entre o final da década de 70 e início dos anos 80 Quando a Aldebrecht apresentou ao então governador eleito Antônio Carlos Magalhães Essa concepção aqui Já desenvolvida Por engenheiros Da escola politécnica da UFIPA e da própria Aldebrecht Já no nível de anteprojeto Por que aparece aí? Porque a ponte Rio-Niterói tinha acabado de ser inaugurada em 74 E a Aldebrecht resolveu propor que o governo da Bahia Assumisse um projeto equivalente para cá também Não foi para frente Vocês sabem o resto da história Era um projeto ousado para a época O governo não se convenceu E o governo da Bahia resolveu optar Pela construção do sistema que está aí até hoje Com todos os problemas As quatro horas de fila Não foi esse fim de semana? Ou mais um pouco Do ferry boat Com o sistema 001 e a ponte do funil Construída aliás pelo Aldebrecht também Foi bem Na Em 2010 Já na década de 2010 O governador Wagner Retoma essa ideia A partir de uma provocação Da OAS Juntamente com a Aldebrecht e a Camargo Correio Lançou-se um procedimento de manifestação de interesse No qual participaram essas empresas E mais um outro grupo formado pela Queiroz Galvão A Planos, uma empresa de porte médio de São Paulo E a Soares aqui da Bahia também E se começou a rediscutir o projeto Eles apresentaram uma concepção O governo não aceitou E resolveu retrabalhar o projeto Coisa que a gente está fazendo nos últimos anos E concluindo agora nesse semestre Finalmente o projeto A ideia evoluiu só um setinho No sentido de que O projeto Como você estava lembrando Deixou de ser simplesmente uma ponte E um sistema viário Porque virou algo bem maior De significado maior A grande questão agora É resolver essa equação Você tem de um lado O secretário João Leão Tem insistido muito nisso 77,5% Da arrecadação de ICMS Mais de 50% do PIB da Bahia E do outro Você tem 0,4% Da arrecadação de ICMS Uma fraçãozinha Do PIB da Bahia Existem municípios Desse lado aqui No Baixo Sul No Recoca No Vale de Criçá Que tem indicadores sociais Equivalentes aos piores municípios Do semiárido Essa que é a realidade Então é essa questão Que a gente precisa resolver E vamos trabalhar Até a gente conseguir Como levar o desenvolvimento Que nos últimos anos Se concentrou nessa direção Na direção do litoral norte Na direção de Camassari De Simões Filho Para essa região aqui Que aparentemente Fica muito próxima De Salvador Mas que na realidade A gente sabe Acabamos de ver Esse fim de semana de novo Fica muito distante De Salvador E essa distância Que está estrangulando Essa economia daqui Que tem um potencial gigantesco Estou vendo aí O pessoal do Nazaré Tem um potencial gigantesco Da agricultura Especialmente da agricultura familiar A gente sabe disso Tem um potencial gigantesco Em termos de turismo Sobretudo se a gente pensa Em termos de litoral sul E tem um potencial Também industrial E de serviços logísticos Até porque Desse lado daqui Começam a Ficar escassos os terrenos Para a expansão industrial E até porque também A gente não pode continuar Colocando fábricas em Camassari Porque senão Aquilo ali Vai virar um ABC paulista A gente não quer isso Do ponto de vista ambiental Então é hora de pensar Em trazer para cá O desenvolvimento Por favor Essa é a grande região De impacto do projeto E aí é outra mudança importante Nós continuamos com esse nome Sistema Viário Oeste Invenção do senador Walter Pinheiro Porque isso é o que Estava pensado inicialmente No projeto Era uma ligação Entre Salvador e o Oeste Via 242 Barreiras Luiz Eduardo Magalhães Quando o projeto Começou a ser pensado A gente começou A trabalhar nele Se viu Rapidamente Que o principal impacto Dele Não é sobre o Oeste Mas sim sobre essa região Aqui Sobre o Litoral Sul Sobre o Recôncavo Sobre o Recôncavo Sul Sobre o Vale do Ziquiriçá É esse o grande impacto Do projeto Hoje a gente tem claro A gente deveria até Mudar o nome dele Para Sistema Viário Sul Porque a grande artéria Que ele vai Privilegiar É a 101 E em segundo lugar A 001 Que a gente espera Ver totalmente Requalificada No futuro Só secundariamente Aquele impacto Sobre a 242 E o Eixo Oeste Uma forma de ver Melhor ainda isso É esse próximo mapa aí Esse é o impacto De redução do tempo De deslocamento Para a capital Do Estado Para Salvador Em função do projeto Eu tirei isso De uma tese De doutorado Da USP Da Universidade de São Paulo Nosso projeto Já está dando Tese de doutorado Na USP Agora dessa Ele tem que virar Ferro e concreto Vamos lá Quanto mais escuro aqui Mais o impacto Então como eu estava dizendo Ele é menos Um projeto De Sistema Viário Oeste E mais um projeto Vocês podem perceber De Sistema Viário Sul E até Sudoeste Porque ele beneficia também Guanabir Vitória da Conquista Não é uma ligação Mais rápida Para Salvador Mas ele beneficia Sobretudo Essa região aqui Que é a região De vocês Que é o território De vocês Que é também O Baixo Sul Como eu disse O litoral sul Porque Essa coisa Chega Esse impacto Chega até Ilhéus e Itabuna Via 101 Via 001 E chega também Ao Vale de Criçá E secundariamente Ao extremo sul E a região Sudoeste Do estado Vamos lá Consequentemente Pensado o projeto Não como um sistema Viário Simplesmente Mas como um plano Regional De desenvolvimento Socio-econômico Nós trabalhamos Estudamos Uma série De setores A privilegiar Eles estão listados Aqui Alguns A crise agora Tem afetado Profundamente A situação Do estaleiro Vocês tem acompanhado O projeto IABEM De repente Parou Em função Da crise Da Petrobras Da crise Econômica O governo Continua Na batalha Pela recuperação Dele Mas em outros Setores Nós podemos Avançar Um deles Certamente É a agricultura O pessoal Vai falar Daqui a pouco Sobre isso Mas eu queria Destacar Uma iniciativa Que nós estamos Amadurecendo Para propor A vocês Logo logo Que é A gente começar A trabalhar Naquilo que é Uma das principais Demandas Não só Na ilha De Itaparica Como em toda A região Afetada Pelo projeto Que é O investimento Em saneamento Vale dizer Água Esgoto E resíduos Sólidos Lixo Certo A grande questão Que a gente Encontra Nos debates É Nós não podemos Colocar um projeto Desse Para rodar Se a gente Não fizer Um investimento Prévio Anterior Sobretudo Sobretudo Na ilha Mas também No resto Dos municípios Do eixo De impacto Do projeto E aí Quando a gente Discute Prioridade O pessoal Fala de segurança Fala de educação Mas fala Sobretudo De saneamento Porque é o básico É o mínimo Então Essa é uma preocupação Nós devemos estar Anunciando para vocês Aí Um pacote De investimento Mas também De planejamento Porque Em função Da crise A gente Não pode Falar nada Sem lembrar Dela Porque ela Está aí Vocês sabem Disso Todos Secretários Aqui Prefeitos Sabem Disso A arrecadação Vai mal O orçamento Vai mal Nós temos Investimentos Programados Aí Que nós Estamos Colocando Nesse pacote Mas nós Sobretudo Precisamos Nesse momento De preparar Os planos E os projetos Para a captação Dos recursos Para quando a economia Voltar a rodar Quando a economia Vai voltar a rodar Lá para 2017 2018 Como é que a gente Pode aproveitar Esse tempo agora Deixando tudo pronto Engatilhado Para sair na frente Na hora que A coisa Começar A correr de novo Então esse é o esforço Que a gente Está propondo A fazer Agora Principalmente Nessa área Que é Saneamento Já como Um Movimento Real Do projeto Sistema Aviário Oeste Que deveria ser Sistema Aviário Sul Como eu acabei De falar Mas vamos ao projeto Concretamente Esse plano Desenhado Tem um potencial De atração De muito investimento Privado Alavancado Por esse investimento Público A maior parte Dele Como consequência Do desenvolvimento Econômico Da região Vamos lá Gerando Nos nossos cálculos Um total De 100 mil Empregos Diretos e indiretos Só nesses três Territórios Aí Que eu falei Vamos lá E isso depende De que a gente Construa Esse eixo logístico Esse Volte aqui Por favor Esse é o projeto Como ele está Desenhado hoje Para quem não Conhecia ainda Vou explicar Rapidamente O seguinte O governo Federal Planeja Tem no seu Planejamento No seu plano Nacional De logística A construção Do trecho Inicial Da 242 Que não existe Ainda Vocês sabem Que a 242 Hoje Ela Está parada Ali No entrocamento Com a 116 Né O Paraguaçu Foi bem O marco zero Deila Atual É aqui Em São Roque Do Paraguaçu Nós estamos Já há alguns anos Convencendo O governo federal Ministério do Transporte De que não tem Nenhum sentido Há uma das principais Rodovias Do país Que corta o Brasil Ali na região Centro-Oeste De ponta a ponta Passando Por Tocantins Etc Que ela termine Em São Roque Do Paraguaçu Tudo bem Vai ter o estaleiro Lá O ser pistão Mas não Nós estamos propondo Que o marco zero Seja deslocado Para o porto De Salvador Onde já está A 324 Vocês sabem disso Porque a 324 Ela hoje Vem aqui E com a via expressa Ela termina No porto De Salvador E aí Nós completaríamos Esse anel viário Ligado De um lado A 324 Feira de Santana 116 101 242 Com esse trecho Novo E o deslocamento Da 242 Dessa linha azul aqui Para essa linha verde E vermelho E propusemos Ao Ministério De Transportes Que nós cuidaríamos Desse projeto aqui Que é o sistema Aviário Oeste No que cabe ao estado Em vermelho E o DENIT O Departamento Nacional De Infraestrutos e Transportes Cuidaria do projeto Nessa linha verde aqui A boa notícia É que finalmente Depois de muito atraso O Ministério De Transportes Licitou O estudo De viabilidade técnica E ambiental Desse trecho Que já está em curso Com uma empresa Contratada Ao custo De 2 milhões De reais Para fazer Exatamente O que a gente queria O estudo Para absorção Implantação Pavimentação Adequação Da capacidade Com melhoria De segurança Eliminação De pontos críticos Da rodovia federal BR 242 Acesso Ao porto De Salvador Via ponte De Itaparica Essa é a boa notícia Essa é a boa notícia Que a coisa Andou mais um passo Porque é esse estudo De viabilidade É claro que se ele sair A nosso favor Vamos Agora A briga É essa Ele é a peça Exigida Pela lei Para federalização Do trecho E o deslocamento Da 242 Para o eixo Que a gente quer Beneficiando Volta aí uma Vocês Esse desenho Aqui É a nossa proposta Isso não significa Que venha a ser O desenho Aprovado Pelo Ministério De Transporte Porque o Ministério De Transporte Resiste A construir Esse trecho E propõe Passar A estrada Ou por Sapeaçu Por cima Ou por Elísio Medrado O vazio Santo Antônio Jesus Embaixo Certo O que a gente Tem dito No Ministério De Transporte É façam Que vocês Acharem melhor Mais racional Mais eficiente Mas não deixem De passar Por Santo Antônio De Jesus E Nazaré Que aí A gente não abre mão Porque Santo Antônio De Jesus É que tem o potencial Para ser O grande centro regional A partir daí E disso a gente Não abre mão Eles estão estudando Essas alternativas Certo Para aproveitar As estradas Que já existem A faixa de domínio Baratear a obra Né Não ter desapropriação Construção de estrada Nova etc Mas enfim Isso aí Para a gente É Importante discutir Mas o fundamental É que o governo federal Assuma Isso aqui Como BR242 Inclua Ponte Itaparica No mapa E desista Dessa estrada Ligando o Brasil A São Roque E agora É ligar o Brasil Através da região Ao Porto de Salvador Parece uma ideia Mais interessante Vamos lá Esse é um trecho Peredital Que eu estava lendo Mas vamos lá Na ilha Na ilha de Itaparica Essa é a ideia Isso aqui passa a ser Um avenido urbano Não é a solução ideal Do ponto de vista Logística Porque é uma estrada Toda curva Mas do ponto de vista Ambiental E do ponto de vista Humano Social Urbano É a solução ideal Para não evitar Que aconteça Na ilha No futuro O que aconteceu Com o Balneário Camboriú Em Santa Catarina A BR-101 Passando por dentro Da cidade Ou mais perto Da gente O que aconteceu Com o Lauro de Freitas Com a linha verde Que está sendo Corrigido agora Depois que o desastre Já aconteceu Que é você passar Uma estrada Com o movimento Crescente daquele 40 mil veículos No fim de semana Por dentro Do Lauro de Freitas Então a gente evita isso A gente protege A continuidade Da urbanização Civilizada Na ilha de Itaparica Vamos lá Aqui é o desenho Da ponte Propriamente dito Outra coisa Que nós garantimos Também com esse projeto Duas coisas importantes Para a Bahia É a proteção Do porto de Salvador Da expansão Do porto de Salvador Que é essa área Que mais cedo Ou mais tarde Vai ser aterrada O porto Vai ser expandido Então essa curva Que permite Que o porto Continue sendo Operacional Nos próximos séculos Ele já está aí Há 500 anos A gente espera Que fiquem mais Outros 500 Repare que a ponte Vai aqui no raso Nessa área azul De forma A se proteger De algum acidente Depois ela vem aqui Atravessa a Bahia E tem uma altura Grande Que é para garantir A construção De plataformas E outras estruturas E a passagem De outras grandes estruturas No futuro Para os portos No interior da Bahia E para os estaleiros Vamos lá Chega Na ilha São 8 ou 10 pistas Que podem distribuir O tráfego Pela rede viária Não a que está hoje Sendo construída Mas a rede viária De daqui a 10 anos Quando a ponte Ficar pronta Um pouco antes E sobretudo A rede metro viária Chega lá Aqui como eu falei Ela tem uma altura Considerável Para permitir A passagem De grandes embarcações E grandes estruturas Vamos lá Aqui outra visão dela Vamos nessa Aqui a visão Do vão central Como eu estava falando Ele tem 125 metros De altura Da linha d'água Até o tabuleiro Tem 500 e tantos metros De largura Vamos lá É uma ponte Para durar 100 anos Então ela prevê Três faixas Numa direção Três faixas Na outra Dois acostamentos Ela tem Uma estrutura Capaz de suportar No futuro Um veículo leve Sob trilhos Um VLT Ligando a ilha A rede metro viária De Salvador Se isso for importante No futuro Vamos lá Aqui outra imagem Imagem do projeto Final Aqui a chegada Na ilha de Itaparica A praça de pedágio De Gameleira Aqui a chegada Na ilha Vamos lá Aqui o sistema De viadutos Como eu falei Chegando em Salvador A outra vantagem Da chegada Aqui É que essa Já é uma área Digamos assim Entre aspas Industrial da cidade É o porto Armazéns Contêineres Ali na cidade Baixa Então eu tenho Um impacto Paisagístico Menor Porque já é uma área De uso econômico Dois Eu reduzo Os custos De desapropriação Os problemas sociais Da apropriação Que isso tudo aqui Pertence a sete empresas Ou o próprio estado Né Se eu fosse chegar Por exemplo Num subúrbio ferroviário Ou na Sabartim Qualquer coisa assim Eu teria que desapropriar Milhares de pequenas Famílias Né Um custo social Grande Problemas Judicialização Etc Aqui Eu resolvo isso Mais simplesmente E a grande vantagem Eu construo Mais dois túneis Estão aqui em amarelo E distribuo O tráfego Através da Via Express Vamos lá Essa é uma imagem Aqui A previsão De tráfego Para reforçar a ideia De que o impacto Inicial é pequeno E depois É que ele vai crescendo Dá tempo Da cidade Se adaptar Ao projeto Nós começamos Com 30 mil Veículos Dia mais ou menos Para chegar Em 2050 Com 150 mil veículos Então isso é Bom do ponto de vista Urbanístico Porque dá tempo Para a cidade Se preparar Para o movimento Crescente Mas tem a desvantagem Enorme para a gente Do problema financeiro A ponte Ela é um projeto Volto a esse ponto Que é fundamental De desenvolvimento Regional Ele não é simplesmente Um projeto de uma ponte Ele não se paga Como sistema viário Ele precisa de um investimento Federal considerável Para garantir o desenvolvimento Da região de vocês É isso que a gente quer atrair Com o projeto Vamos lá Aqui uma visão Da ponte Vista de Montserrat Custo atual previsto Vamos lá Vamos lá 6 bilhões de reais É grana Para o pacote todo Incluindo aí Estamos falando De alguma coisa absurda Não O governo federal Está investindo hoje Em mobilidade Em Salvador Mais do que isso Incluindo o metrô As novas avenidas O custo O custo da ferrovia Oeste e leste No trecho Da Bahia Só no trecho Da Bahia Já é equivalente A isso Então estamos falando De um projeto Dessa ordem De grandeira Que vai ser O próximo grande projeto Do governo federal Na Bahia E dois Em dólar Com a desvalorização Do real Ele ficou de graça Ele ficou A bagatela De um bilhão E meio de dólares O que é Nada Do ponto de vista Internacional De projeto De engenharia e transporte Vamos lá Vamos lá O impacto na ilha Vai ser a região A área mais afetada É grande Mas é também O impacto administrável Vamos lá Passei mais um Nós prevemos Que a ilha Vinha a ter 250 mil 220 mil habitantes A final do processo E de forma Gradual De forma que a gente Pode planejar O pessoal tem Trabalhado nisso Estamos fazendo Um grande esforço De planejamento Urbano na ilha Com a revisão Dos PDDUs Preparação de planos Mestres Loteamento Etc Para a gente conseguir Que a coisa Seja mais civilizada Do que foi Com o litoral norte A estrada do pouco Que é a linha verde Vamos lá Abandonar Abandonamos Contra a costa Contra a costa Protegida A gente quer Continuar assim Isso aqui são áreas De manguezais Que precisam ser Preservados E serão Preservados Pelo projeto Toda essa área Verde escura É de proteção ambiental A área verde clara É de contenção E essa área Daqui É que É urbanizada Com a concentração Urbana Aqui na chegada Da ponte Vamos lá Situação do projeto Para encerrar As atividades De sondagens Foram concluídas Já A engenharia Está com 95% Do projeto Já aprovado 5% Que falta Nós estamos aprovando Nas próximas semanas E aí vamos disponibilizar O projeto de engenharia Na rede Como a gente já fez Com o E.A.R.I. Então a engenharia Que é o projeto básico Né Está praticamente pronto Os estudos de hidráulica Marítima O que era fundamental Para o projeto básico Já foi entregue Há muito tempo Os outros complementos Que vão servir Para o projeto executivo Serão entregues Espero Até o final Desse trimestre Os estudos urbanísticos O pessoal Está aí Pode falar melhor Que eu Mas devem terminar Né Ainda nesse semestre Já estão bem avançados O estudo de O plano Intermunicipal Já ficou pronto O PDDU Está sendo trabalhado Tanto para Veracruz Como para Itaparica Mas de qualquer jeito É importante lembrar Que isso não é um gargalo Para o projeto viário Isso aqui Pode atrasar um pouquinho Não tem impacto Sobre a licitação Da concessão O estudo do impacto ambiental Foi concluído Discutido em audiências públicas Né E está na mão do INEMA Para o INEMA Ter o posicionamento Formal Final E espero Lançar a licença prévia Ainda Nas próximas semanas A modelagem Nós tínhamos A primeira versão Está sendo refeita Nesse momento Em função da mudança Da conjuntura Da dificuldade Que é discutir Esse projeto Hoje Com a crise internacional E a crise que o país Está passando Então estamos trabalhando Nisso E o plano socioeconômico É uma coisa Sempre em processo É isso que a gente está Fazendo aqui Com vocês hoje Também É isso que eu tentei Apresentar Ele está sendo revista E consolidado Passo a passo O próximo elemento Que a gente deve acrescentar É esse aprofundamento Na direção do saneamento Como eu falei Vamos concluir Rápidas passagens aqui Só para vocês terem uma ideia Parece um projeto Difícil Mas na verdade Ele tem uma dificuldade Que é a profundidade No canal Na Bahia de Todos os Santos Mas nós estamos falando De métodos construtivos Padrão Para esse tipo de projeto Fundações com Estacas Escavadas O projeto está prevendo Formas de aço São fixadas Com plataformas E guindastes Enterradas Depois Concretadas Com a camisa Sendo abandonada Junto com Com a coluna De concreto A depender Do ponto Da ponte As fundações São maiores Ou menores Tem mais Estacas Ou menos Vamos lá Aqui é o método Que eu estou falando Nós temos Uma vantagem Uma desvantagem Que é a profundidade Na Bahia E o fato Das correntes E tal Mas temos Uma vantagem Grande É que o subsolo Da Bahia de Todos os Santos É perfeito Para esse tipo De construção São rochas brandas Fáceis De escavar E areia Que são o suporte Ideal Para o tipo De estrutura Vamos lá Depois Os pilares Os pilares centrais São construídos Com outra tecnologia Também Coincidíssima Que são as formas Trepantes Você vai concretando Suspendendo a forma Concretando Suspendendo a forma Até construir os pilares Vamos lá Depois Estado da arte Aqui na construção Da bandeja São treliças Formas que deslizam De pilar a pilar E vão construindo A bandeja Onde vai ficar O tabuleiro O tabuleiro Isso também É uma tecnologia Quase banal hoje Você constrói a forma Ou importa uma forma usada E faz isso Nesse ritmo Aí Usando esse equipamento Nós podemos fazer Um lance A cada semana Dos mais ou menos 100 Se não me falha a memória Que vão ser necessários Vamos lá A grande dificuldade É a construção Do vão central Mas também Tecnologia Utilizada Né E uma inovação Que é A ideia De fazer Dolphins De estruturas De proteção Do vão central Flutuantes No caso De algum acidente O navio Se chocar Bater aqui Amortecer A pancada Isso são Os amortecedores Os para-choques Melhor dizer Da ponte Né É Passei essa aí Por favor Que não tem nada a ver Com o fato Só mais um instantinho Aí Mas vamos lá Isso aqui Pra fechar Com alguns exemplos De pontes menores Mas que foram Construídos agora O presidente Dilma Inaugurou a ponte Anitta Garibaldi Laguna Dois quilômetros Oitocentos Quase um bilhão De reais Tem poucos e meios Né Passe aí Essa aqui É uma ponte Parecida com a nossa No Rio Negro Inaugurada Pouquíssimo tempo Também Também no governo Dilma Três quilômetros e meio A preço da época Um bilhão e cem Um bilhão e duzentos A preço de hoje Seria um bilhão e meio Ou mais Foi o governo federal Que pagou Lá no Rio Negro A empresa que fez Esse projeto aqui Volta aqui É a mesma Que trabalha pra gente Essa é a segunda ponte Sobre o Guaíba Né Em Porto Alegre Custo atual Um bi e meio Né Também Essa não está inaugurada Está em projeto Ainda está em construção Né Sete quilômetros e trezentos Quase três sobre água Quer dizer Os outros estados Estão construindo Continuam construindo Suas pontes O Rio fez a ponte Rio Niterói Que tem a mesma escala Da gente Né Mas Vitória Já fez a sua terceira ponte Porto Alegre Que está construindo A sua segunda É Rio Manaus Fez a sua Grande ponte Então Nós estamos aqui Na batalha Mas Eu não estou falando Né De ficção científica Estou falando de algo Que Com a vontade política Que a gente está construindo A gente vai conseguir Não dá pra fazer Evidentemente Sem o governo federal Mas será feito Com o governo federal Agora É um projeto Como eu disse De longa duração Né É uma batalha Que já tem cinquenta anos Mas que a gente vai vencer Né É E É um projeto Que depende De uma conjuntura Econômica melhor Do que a gente está vivendo Evidentemente Em 2010 Nossa economia Estava crescendo No Brasil 7% Né E a economia baiana Em 2010 Cresceu 9,5% No ano Então Então Lá estamos falando Agora Numa economia Que está Em ritmo De rabo De cavalo Não é isso Menos 3 Menos 3,5% Então essa conjuntura Precisa passar Para a gente botar O projeto Na Mas a gente tem que Deixar ele pronto Essa é a ideia Né E avançar Naquilo que a gente puder Que é o caso Que eu estava falando De saneamento Agricultura familiar E etc Falei demais Muito obrigado Pela paciência de vocês Queremos agradecer A doutora Albérico Pela brilhante Apresentação Paulo Henrique Albérico é o outro Diz que mate o homem Mas não troca o nome Né Estou ficando velhinho Eu quero Antes de abrir o debate Acredito que Muitas indagações Estão aí Pelas nossas Cabeças Quero resistir A presença Do nosso Presidente do consórcio Para a turma Que não conhece É o pessoal De Salvador Prefeito Jânio Val Lucas Lá de Sapéia Sul E presidente Do consórcio Do território Do Recôncavo Está acompanhado De mais alguém Que estava acompanhando Da turma aqui Mas do pessoal Que trabalha de apoio Vamos lá Então Pelo que eu imagino Nós vamos abrir As inscrições Né Para Quem quiser Se posicionar Quiser falar Né Ou a equipe Ainda tem alguma coisa Para complementar Você tem a outra parte Para apresentar Ah tá Lúlio Dá para dar uma segurada Que ela tem A outra parte Né A parte Da urbana A parte dos impactos Urbanos Né E aí Depois a gente abre A discussão Porque aí você já tem Uma visão mais global Do projeto Vou convidar Margarante A japinha Oi Bom dia A todos e todas Eu já fiz aqui Uma apresentação Nós somos o consórcio Contratado Pela CEDUR Para fazer o trabalho Dos estudos urbanos A gente teve aqui Já numa reunião Apresentando Uma parte Desses Dados Que a gente organizou E aí o que eu vou fazer É o seguinte Até para abrir Espaço Para o debate Eu vou fazer Uma apresentação Mais curta E a gente vai deixar Aqui o material Mas só para vocês entenderem O que que a gente Está trabalhando A gente fez o plano Intermunicipal Que a gente está chamando Para a ilha de Itaparica Onde passa o sistema Viário Estão trabalhando No plano diretor No planejamento urbano Da ilha Para os próximos Dez anos Estão pensando Que se tem um planejamento Municipalizado Um planejamento regional Reforçando um pouco A questão Que foi colocada Aqui pela Rosana Que a gente acha importante Que se tenha Planejamentos regionais E planejamentos Intermunicipais E no caso de vocês Tem uma especificidade Que é a do território Então a discussão Aqui com vocês Nesta área Que a gente está trabalhando É a questão Do território Do reconto Então vamos passar Aqui os mapas Só para a gente entender Do que que nós estamos falando Pode passar Entrar no mapa Do sistema viário Esse aqui É o que o Paulo Já apresentou E aí a gente tem Essa ligação Que já foi colocada Aqui por Paulo Henrique Que é a ponte Com a sua expressa Passando pela ilha Passa pela ponte Do funil E aí passa Pelos municípios De Jaguari Pegando uma parte De um núcleo Urbano Passa por Nazaré Do seu núcleo Urbano Central Passa por Muniz Também o núcleo Por Santo Antônio Por Conceição Fora do núcleo Urbano Mas no município Na parte rural dele Passa por Castro Alves No núcleo urbano Então esse é o traçado Previsto hoje Preliminarmente Pela engenharia Que a gente está seguindo Para trabalhar Os dados Urbanos De infraestrutura E etc Então aqui Nas cores cinza Cinza claro E cinza escuro Estão os municípios Que são Afetados Do seu núcleo urbano No caso do cinza médio O que está passando Pelo município E o no cinza mais escuro Que está no entorno E que estão todos Dentro do território Aqui mencionado E aí a gente tem Uma leitura aqui Sócio-econômica E de infraestrutura Para dizer O que os municípios Precisariam ser estruturados Vamos dizer assim Independente do sistema Aviário Oeste O sistema aviário Vai trazer mais gente Para cá Então a ideia é Nos próximos Planejamentos Territoriais E do recôncavo Esses déficits Deveriam ser planejados Ou pelo município Ou pelo planejamento regional Ou pelo planejamento Intermunicipal Porque isso Prepararia O município Para receber os impactos De um novo sistema aviário E de mais pessoas Circulando Nessas cidades Então o primeiro mapa Aqui é um mapa Que mostra As áreas De proteção E os núcleos Urbanos e rurais Então você tem Em amarelo A gente tem aqui Pelo IBGE O que é amarelo É setor urbano O que é verde É setor rural Como mostrando A característica Dos municípios Como municípios Com grandes áreas rurais E com atividades De agricultura familiar Muito forte Então para dizer Que o sistema aviário Cruza áreas urbanas E áreas rurais Aí no outro A população Desses municípios Mostrando um pouco A população por cor Então o mais claro São populações menores O mais escuro Os municípios Que tem maior população E aí a gente tem Quatro dos municípios Que pela lei federal Teriam todos os instrumentos De planejamento urbano Plano diretor Todos os planos setoriais Lei de uso Obrigatoriedade De ter esses planos Isso é importante Porque há um certo controle De uso e ocupação do solo A partir desses planos E os planos diretores Eles são planos urbanos e rurais Eles definem o limite Do urbano e do rural Definem a ocupação do urbano Definem as atividades Que são rurais Discutem a regularização fundiária Que é uma coisa muito importante Até para a proteção Do indivíduo e do proprietário No caso até Das obras futuras do SVO Então esses itens São itens que são discutidos Nos planos No caso aqui Quatro dos municípios Já tem que ter esse Arcabouço legal Vamos chamar assim E os outros Deveriam se preparar aqui Junto no consórcio Para discutir O que será O impacto de uma via Que pode trazer benefícios No sentido de escoamento De mercadoria E de pessoas Mas qual o impacto dele No rural e no urbano Negativos e positivos Então o trabalho um pouco Para pensar Essas questões Aí O O crescimento Que a gente chama Geométrico anual Então Quais são os municípios Que mais crescem De novo Mais claro São os que menos crescem Os mais escuros E aí tem esse efeito Região metropolitana Onde o crescimento Da região metropolitana Se espraia Pelos municípios Itaparico e Veracruz Fazem parte da região metropolitana Mas Jaguaripo já cresceu Acima da média da Bahia Isso é interessante Porque em Santo Antônio A gente sabe que crescerá Acima do Da média Porque é um polo Mas no caso de Jaguaripo Já é um reflexo E aí você vai vendo Que ele vai aumentando O crescimento Que é maior Que a média da Bahia A gente sempre Compara com a média da Bahia Exatamente E vai periferizando Que é outra coisa Também que preocupa um pouco Aí A densidade populacional Mostrava São municípios Pouco densos Esses daqui Que a gente está dizendo Ou seja O que é favorável Que o município Seja pouco dente É mais fácil de planejar Municípios com menor densidade Porque você tem mais controle Da ocupação Do uso Dessas terras Então ela é melhor Ter baixa densidade Hoje é bom A renda domiciliar A renda domiciliar De novo As mais claras São as mais altas As mais vermelhas As mais baixas A renda domiciliar Um pouco Reafirmando a fala do Paulo A renda domiciliar Já é baixa Mas a renda individual É que é Passa o outro slide A renda Quando a gente chega Na renda individual É que desce muito E aí A questão Dos baixos salários Aparece Os baixos salários Individuais E aí o mapa Fica mais vermelho Então quando você soma A renda melhora Mas quando você vê A renda individual Ela ainda é muito baixa Aqui no território E tem muito a ver Com a estruturação Da economia Das atividades Tanto rurais Como urbanas O PIB Então de novo Os PIBs mais altos Mais escuros Santo Antônio Varzeda e Nazaré Varzeda aqui no entorno E os PIBs Um PIB mais homogêneo Nos outros municípios Mas ainda muito baixo E aí Esse trabalho O João organizou Os mapas anteriores Nós organizamos Com os dados do IBGE Esses mapas aqui Foram organizados A partir De um trabalho Que se chama ZEE Zoneamento Econômico Ecológico Onde aparecem As unidades de paisagem Organizadas E aí as unidades de paisagem Eles correspondem As unidades ambientais E aos usos Agropecuários Predominantes Então é importante Mostrar nos próximos mapas Que foram produzidos Pode passar Bom Aqui tem um detalhamento De cada uma das unidades O que compreende Que município Está inserido Nessa unidade E que atividade Produz Acho que isso é legal Deixar aqui Com a equipe Do consórcio Que teve Discutiu O seu planejamento Na outra reunião E que eu acho Que pode fazer O uso desse material Para ver as atividades Predominantes Em cada uma Das áreas Então a gente tem Quatro mapas Sequenciais Que mostram Quais são Que são produzidos Aqui pela Bahia Terra Que mostram A predominância Das atividades Em cada um Dos municípios Então eles Produziram um mapa Da produção de mandioca Então quais são Os municípios Que mais produzem Mandioca Na produção Da agricultura familiar Isso tudo Eles deixaram muito claro Que eles sistematizaram O material Da agricultura familiar Até porque Já tinha essa discussão Aqui por vocês E aí a gente pediu Essa sistematização Para trazer para cá Para ajudar No debate E o nosso Deputório é rural E o Deputório é rural E de agricultura familiar Então Ele vai sistematizar ainda A questão Dos financiamentos Solicitados Não é estudante E mais alguns dados Que a gente solicitou Dos cadastros É De todo o próprio Então depois a gente Manda esse material também Então aí está O mapa da mandioca O mapa da banana Então também O mais escuro Onde tem maior produção E o da banana E o do leite E tem mais uma Que é a do milho A do milho Então o que que é Esses mapas mostram Uma sistematização Feita agora Por eles Quais são os territórios Onde tem E aqui Que não dá para ler daí Tem a escala da produção Então isso é importante Qual é a escala da produção E aí esses dados Que vão ser Apresentados Posteriormente E aí a gente Entra na caracterização Da infraestrutura Que é Que é A que a gente fez Também para a ilha Mostrando um pouco Que tipo de precariedade Os municípios Tem E aparece aqui O mapa Do abastecimento De água Então onde tem Maior abastecimento De água É onde está Mais escuro Então sempre Nos núcleos O abastecimento É melhor E ele vai Piorando Quando vai Indo para a zona rural O mesmo vale Para quase todas As infraestruturas Então resíduos sólidos Mais sérios Tem um problema De coleta Muito sério E aí como os Distritos censitários Do IBGE São grandes Aparece muito vermelho O mapa De novo As sedes Tem indicadores Melhores De coleta De resíduos E as áreas Rurais Menores Então acho que tem Que ter um programa Mesmo De infraestrutura Nessas áreas Rurais E de saneamento O Paulo falou Que o foco Provavelmente No programa Do SVO É ter Um programa De saneamento Estruturado Para toda essa região E aí A gente dá destaque Para a questão Do esgoto A coleta De esgoto É muito baixa Então o amarelo É até 25% De coleta De esgoto Então é baixíssimo E Vamos para os Máculos A fossa rudimentar Ela é muito difundida No território E a fossa rudimentar É a pior Para efeito De contaminação Então não é boa Nem para o urbano Nem para o rural Porque para o rural Porque contamina a terra E para o urbano Também Porque causa Contaminação Doenças Transmissão de doenças E etc Aí fossa séptica Que é adequada A depender da escala A energia Que não é um problema A energia O fornecimento de energia Não é um problema E aí Esses mapas Eles nos ajudaram A identificar Quais eram Os problemas Que os municípios Têm De novo Vou reforçar Eles não têm a ver Com o sistema ICVO Eles podem ser Agravados Pelo número de pessoas Que podem ampliar Nessas áreas Então a ideia Agora é a gente Mostrar um pouco Quais são Então Esse aqui é um resumo Onde a gente mostra Os verdes Então os indicadores De rede De saneamento São muito vermelhos Que é a questão Acho que mais grave Da região Então reunindo Todos os municípios O problema mais sério É o desgoto E tentar Então associar Ao SVO Com um programa De saneamento Mais estruturado E aí A gente tentou Organizar A partir Dos programas Previstos No PPA Agora Que vai Entrar em vigor Quais são Os eixos Que a gente Poderia trabalhar Juntamente Com o CEPLAN E com as outras Secretarias Para um programa De atendimento A essas demandas E aí A gente Trabalhou Em estruturar Talvez Políticas públicas E programas Para a região A partir Da identificação De alguns impactos Nas áreas De saneamento De turismo Que a gente A gente acha Que é uma potencialidade No de desenvolvimento Institucional Que é esse Reforço Aos instrumentos De planejamento Regional Territorial Setorial Agrário É Esses Os diversas Formas De apoio técnico Que estão aqui A acessibilidade Que tem tudo a ver Já com o SVO Que é Melhorar A acessibilidade Direta E as Que saem De SVO E chegam Aos municípios E o desenvolvimento Rural Esses eixos São sugestões Da consultoria Ao Acedor Para a gente Começar a trabalhar Esses eixos Como eixos Que poderiam Constituir um programa A gente espera Que isso seja Discutido Aqui por vocês Que a gente tenha Contribuições A partir desse material E a gente entenda Se esse material Conversa com o planejamento De vocês E se esses impactos Que a gente Vai começar a indicar A partir desse trabalho Eles podem ser Complementados Pelo consórcio E a gente fez Uma série De slides Mostrando um pouco Então Esses eixos Esses eixos Têm a ver Com situação Existente Então Baixos indicadores De saneamento PDDUs Que tem que ser Revisados Acessibilidade Aos municípios A partir do SVO A possibilidade Do turismo Ser melhor Explorado E o trabalho De assessoria Técnica Às comunidades E a essa Atividade Já existente De agricultura Familiar E aí A gente não vai Entrar no detalhe Um a um Mas o que Que a gente fez Existem aqui Algumas planilhas Produzidas Sistematizando Os programas Que o governo Do estado Tem No PPA Que vai estar Em vigor E que atendem A demoturismo Que o João Está lembrando Aqui Que eles Aparecem No No pedites Do governo Do estado Que é O turismo histórico Cultural Náutico Sol e praia Étnico Arqueológico Rural Esporte Aventura Na verdade Ele cobre Quase todos No pedites Do território Aqui O de desenvolvimento Institucional Que é Essa ampliação Da capacidade De gestão E de instrumentos De planejamento Territoriais Então Programas Como gestão Participativa Desenvolvimento Urbano Cidadania Direito Humano Igualdade Racial Povos E comunidades Tradicionais E os apoios Aos municípios Para a elaboração Dos seus planos Setoriais Os planos Diretores As leis Complementares A acessibilidade Que essa Provavelmente Estará toda No cardápio Da CEPLAN E aí Isto É uma complementariedade Do programa Da CEPLAN Ou seja O que é o SVO E o que é Complementar Ao SVO Você chega A dar o acesso Macro Que o SVO Está produzindo E aí tem a acessibilidade Do município Ao SVO E aí tem uma coisa Que a gente achou Que poderia haver Um mapeamento Que é Como é que escou A agricultura familiar De um município Para o outro Do município Para o Salvador Entre os municípios Como é que é utilizado Essa rede viária Para escoamento Da mercadoria Esse desenho A gente não tem Se tivesse esse desenho Seria ótimo Porque eu acho que aí Ele trabalha Em cima Do que é possível Associar A obra do SVO Os sistemas viários Que devem ser Complementados E devem ser melhorados A partir De um objetivo Do sistema Que é Melhoria Da condição Do escoamento Da economia E aí O desenvolvimento Rural Onde A gente Discutiu ontem Um pouco Com a Bahia Terra A prestação De assistência técnica A agricultura familiar Uma construção De um centro De distribuição regional Qualificar Essa atividade De peça Mariscagem E outras atividades O acesso Aos mercados Consumidores E aí tem Esses programas Que fazem Esse trabalho Esses programas Estão disponíveis No PPA Não significa Isso A gente não sabe Ainda Quais são Os que já estão De alguma forma Destinados Vamos chamar assim Cada secretaria Destina no PPA Alguns orçamentos Planejamento De planejamento Para esse PPA Execução Para os PPA Próximos Então a ideia É como é que planeja Os oito primeiros anos Aqui Durante o planejamento Da ponte Quer dizer Enquanto a ponte Está em projeto Quais são Os programas Que podem estar Sempre executados Pelo governo De estado E pelos municípios E captados Conforme Paulo Colocou Então quais são Os que devem ser captados Para que a hora Que a ponte Estiver em execução E em obra Esses municípios Estejam mais preparados Vamos dizer assim Nas suas estruturas urbanas E rurais Nas suas atividades Então eu vou encerrar por aqui Eu vou deixar esse material A gente tem aqui Um joguinho Com o detalhamento disso A gente pode deixar Os arquivos também E a gente pretende Continuar trabalhando Com esse material E aguardar também Um pouco Um retorno de vocês Paralelamente A dizer Que demandas Dessas demandas Que a gente está apontando Elas são prioritárias Vamos chamar assim Para cada um dos municípios Se essas atividades Essa Esse levantamento Pudesse ser feito Por vocês Eu acho que ajudaria A gente Na hora que a gente For compor Esse produto final Para entregar aqui Para a Cedula A gente pode organizar Quais são os programas Quais são as demandas Um pouco Olhando o nosso olhar técnico E Comparando Com esse olhar De quem está aqui Que sabe melhor Que a gente Que precisa E aí a gente pode Afinar Esse Esse produto aí Dizendo Olha Para este PPA Alguns programas Seriam mais adequados Outros são mais secundários Tá É nesse sentido Obrigada pela atenção Obrigado Obrigado a Doutora Margareth Pela brilhante Apresentação E Quero registrar A presença Da sua alteza O príncipe do Iguape Nos irmãozinho Ananias Viana Que é Da diretoria Do colegiado Do território Do Recônca Lá junto da gente Parceiraço nosso Além de tudo Um ativista cultural Ativista político Ativista cultural O rei do Iguape Suspiro do Iguape Vamos abrir Vamos abrir Vamos lá Esse é do Primeiro inscrito Lorival Trindade Meu amigo Lorinho Lá de Castro Alves É contigo Penso que É dia ainda Então bom dia Eu fiquei Bastante atento A apresentação Do Doutor Paulo E também Da Da outra Apresentadora Mas assim Tem Tem algo Que me preocupa Eu vou fazer Uma colocação E tenho certeza Que muitos Poderão até Me perguntar O que é que tem a ver O que eu vou falar Inicialmente Com o que ocorreu aqui Mais ou menos Entre Oito Dez anos Eu venho Militando Em várias situações Da esfera municipal No envolvimento Com o governo do estado Governo federal Eu fui secretário De cultura e turismo De Cachoeira Hoje eu estou Como chefe De gabinete E foram Várias discussões Que nós participamos E eu lembro Que uma certa feita A secretaria de cultura Do estado Através do IPAC Estava fazendo Um levantamento Dos terreiros Da região Do reconto Logo em seguida A secretaria de turismo Via coordenação Do turismo étnico Afro Estava fazendo A mesma coisa E eu fui participar De uma reunião Na CEPROM Que na época A secretária Era Luísa Barros Que depois foi Para o governo federal E lá Uma conversa Ela me disse Que também A CEPROM Estava fazendo Um levantamento Dos terreiros De candomblé Do recôncavo Aí eu falei Tem alguma coisa Errada aqui Porque tem Três órgãos Do governo Utilizando três Vermas Para fazerem A mesma coisa Aí os senhores Podem me perguntar O que tem a ver Isso aí Com o que foi Apresentado aqui Então Vou colocar Eu ouvi Muito claramente Quando falou Com relação ao turismo A pergunta é E os senhores Vão poder me responder Depois Se existe Uma relação De tudo isso Que está sendo feito Com a Secretaria De Turismo do Estado Por quê? Eu participei Da equipe Que trabalhou E ajudou A elaborar o projeto Para ser encaminhado Ao Prodetudo A Bahia de Todos os Santos Está certo? Dentro desse projeto Da Bahia de Todos os Santos Estava previsto O Parque Náutico Bahia de Todos os Santos Que envolve Aproximadamente Dezoito municípios Tá? Dentro do turismo É A Câmara Bahia de Todos os Santos Ela vem Até A cidade De Muritiba Mangabeira Pra cá Mangabeira Cabaceira do Paraguaçu Cruz das Almas Sapé Enfim Chegando até Santo Antônio Já não faz mais parte Da Bahia de Todos os Santos Tá certo? Era um investimento Inicialmente previsto De 86 milhões de dólares Dinheiro do BID Eu acompanhei Cinco missões do BID Aqui na região O projeto foi aprovado Infelizmente Em 2014 Com a nova gestão Da Secretaria de Turismo Do Estado Pelo menos a informação Que eu tenho Que o secretário Quis incluir no projeto A cidade de Leos E isso Parou o projeto Porque o BID Não aceitava Porque a origem do projeto Era tratada De Todos os Santos Bom Essa é uma situação Aí o que eu estou observando Nesse traçado todo Que vocês Colocaram Eu percebi claramente Que algumas cidades Ficam Completamente fora disso aí Aí eu vou citar Santo Amaro Salbara Cachoeira São Félix Buritiba Mangabeira Cabaceira do Paraguaçu Cruz Sapé Conceição do Almeida Todas essas cidades Vamos dizer assim De uma forma Não direta Mas indireta Estão excluídas do projeto E vai sofrer um impacto Porque a gente já discutia Isso há muito tempo Que quando se falava Da ilha Da ponte Salvador e Itaparica Seria o isolamento Dessas cidades E aí eu vou voltar Vou fazer um pouquinho De história Vou voltar um tempo Lá atrás Na época do ciclo Do açúcar Do ciclo do fumo Era um desenvolvimento Muito grande Na região Passado isso Veio a imposição Das indústrias automobilísticas Quando eu exigiro Que o governo Criasse rodovias O sucateamento Da ferrovia E as cidades Essas cidades Que eu citei aqui Todas elas ficaram isoladas Quem não lembra Eu era menino Mas eu lembro Eu tenho 56 anos E eu lembro Dos trens Que passavam Cachoeira São Félix Conceição de Feira Mangabeira E se dirigia Passava aqui Em Cruz das Almas E isso acabou Isso matou Essas cidades Quando a 101 Veio Aí terminou De sepultar Principalmente Cachoeira São Félix Porque Ficaram completamente Isoladas Que eram cidades Que quando As pessoas Tinha necessidade De se dirigir Ao sul da Bahia Ou ir pro sul do Brasil Ou sudeste do Brasil Passavam por elas Cachoeira Por exemplo Era um entreposto De venda de passagens Então Estou citando cachoeira Porque eu sou de lá Esse é um questionamento Com relação Ao que foi apresentado Uma outra coisa Vocês falaram Do plano De saneamento básico Dentro do Projetor Nacional Existe uma verba Para cada município Desse Para que eles possam Instalar O seu plano E Implantar O saneamento Básico E também O tratamento Dos resíduos sólidos Está certo? E agora Mais recente Porque inclusive Fui eu que cuidei disso Apareceu lá em Cachoeira Uma pessoa Representando uma empresa Que foi contratada Pela Condé E via Um edital Do Ministério Das Cidades Fez um levantamento Prévio De algumas situações Que está desenvolvendo Exatamente Um plano De resíduos Sólidos Ou seja Um saneamento básico Para os municípios Da Baile de Todos os Santos Eu estou fazendo Essas colocações Porque assim Está falando-se de números E tudo isso tem custo Para que não aconteça Exatamente Por isso que eu falei Na situação Seprome IPAC Secretaria de Turismo Que foram três verbas Destinadas A fazer o mesmo trabalho Tá? Então assim É O território do recôncavo O território cultural Ele é diferente Da zona turística Bastante diferente Porque o território cultural É o denominado Território 21 Ele se estende Até Santo Antônio de Jesus E o turístico É até Muritiba Então são duas Situações diferentes Embora todos Se tratem de recôncavo Mas é diferente E assim Quando se fala De Santo Antônio de Jesus Todos nós sabemos Que Santo Antônio de Jesus É um polo Né? Um pouco industrial Não vou dizer Que é totalmente industrial Mas tem indústrias lá Mas assim De um comércio muito forte Assim como Cruz das Almas Que tem uma influência Muito grande na região E um pouco mais pra lá A cidade de Feira de Santana Aí vem a preocupação O que é que está sendo O que está sendo pensado? O que é que está sendo realmente É A preocupação Né? Da CEDU E das empresas Que foram contratadas Para desenvolver esse plano Com relação a essas cidades Que eu falei Que estão isoladas A Nanias Conheço bastante Lá na comunidade do Iguape É um quilombola E ele sabe Muito bem O que aconteceu lá Quando O Jarbas Comprou as terras E acabou com a agricultura Do Dendê Correto, Nanias? Implantou a cana de açúcar Que na verdade Nunca produziu açúcar E hoje Simplesmente Acabou também Com isso aí Boa parte das terras Hoje É criação de gado Se quer respeitando O mínimo de 20% Né? De preservação de mar Eu não vou Teria muita coisa Para poder questionar Mas eu vou Encerrar por aqui Porque eu sei que tem outras pessoas Lembrei só de mais Dois fatos É O estaleiro De São Roque Em Cedas do Paraguaçu Que eu participei Das primeiras discussões Aqui no Recon Por volta de 2002 2003 E que se trouxe um projeto Que se implantaria As escolas técnicas Educação Segurança E tal, tal, tal E isso Geraria 15 mil empregos Entre 5 mil 6 mil diretos E 15 mil empregos Indiretos Isso morreu Isso morreu Não aconteceu E como eu externei Agora passa a ser de todos Muito obrigado Valeu, Lurinho Bom É uma questão de encaminhamento Nós vamos fazer Um bloco de Cinco perguntas E depois vocês respondem Então tá Felipe 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 Que o companheiro O que o companheiro O que o companheiro O Orival falou A minha preocupação Maior É que com todo Esse desenvolvimento A zona rural Ela vai passar a ser explorada De uma forma Expulsiva Vão ser expulso Muitos Moradores da zona rural E vai buscar A zona urbana Em detrimento A esses avanços Chegando pela zona rural As oportunidades Tudo Sei que a temática Ela Por ser até uma temática Muito importante Vale frisar Ressaltar E bater mesmo Qual é O diagnóstico Que Que a colega Aí eu acho que é mais A questão do planejamento Mesmo Tá fazendo Pra manter Principalmente A juventude rural No campo Principalmente A preservação da cultura Das comunidades tradicionais Os povos quilomboros A marisqueira Pra que Não tenha Essa Essa expulsão Daquela Do pessoal do campo Porque é uma das principais lutas A gente Enquanto Serviço territorial Do apoio à agricultura Familiar Principalmente Cruz das Almas Por exemplo A sede do CETAF Fica lá Cerca de Quase 85% Da população De Cruz das Almas É urbana Então assim A gente não pode deixar Com que A zona rural Ela migre Definitivamente E acabe Ao longo de 30, 40, 50 anos Extinguindo Principalmente A agricultura Familiar E deixando O campo Apenas Para os grandes Exploradores De terra A minha preocupação É essa E eu gostaria de saber O que é que está se pensando De uma forma efetiva Sobre essa temática Ailton Por favor Bota Ailton Chiquinho é da casa Chiquinho fala por último O chefe fala por último Bom, eu queria Bom dia a todos Eu sou do senhor Antônio Jesus Da diretoria de juventude E turismo Na secretaria de cultura Eu Na última reunião Eu fiz essa proposta Até que Os técnicos Pudessem se apresentar Esse estudo Econômico E urbano Para os prefeitos Eu queria parabenizar Os prefeitos Que aqui vieram Os secretários também Além dos demais Do movimento social Para ouvir isso Felipe Eu tenho uma grande Preocupação Em relação a isso também E queria Trazer isso Para vocês Porque Não há muito tempo Que a gente via Das estradas da área rural Era cerca A gente vê agora Muro de bloco E muro alto E aí eu queria propor Queria que o Que o território Mobilizasse Fazer uma sugestão Para o território Para os técnicos Para o consórcio Para os prefeitos Que há uma necessidade Urgente É Doutor Paulo falou De uma coisa interessante Que chama atenção Às vezes tem coisa Que precisa chocar Para as pessoas tomarem Noção das coisas Ele diz o seguinte O projeto da ponte Ela é tão grande Quanto A inauguração Do polo industrial De Camarçari Então não é uma coisa Qualquer É uma coisa Muito grande E se é uma coisa Muito grande É preciso Que todos discutam Com esse tamanho Que é isso aí E tem muitos Impactos Imaginem A gente precisa Fazer revisão Do plano diretor De todos os municípios E não dos grandes Dos pequenos também E nesse pequeno Felipe Nos grandes E no pequeno Está a necessidade Da preservação Da cultura familiar Do homem do campo Porque as pessoas Estão indo para a área rural Estão expulsando Realmente as pessoas lá Aí tiram a cerca E põem o muro Começam a fazer Os loteamentos Na área rural E a gente já percebe Isso na feira A redução do plantio Da produção Da agricultura familiar Na feira nossa Dos nossos municípios A gente já percebe isso Imagine Com a chegada De todo esse Aparato aí Depois da ponte A outra coisa É A regularização fundiária Os nossos municípios Todos os municípios A gente é cheio De reciclo Gente Não tem regulação fundiária É necessário Que nesse investimento Que tem aí Haja investimento Dos municípios Para fazer A regulação fundiária É urgente Porque o nosso povo A gente não consegue fazer Uma Uma reforma na casa Porque não consegue Tomar o dinheiro Porque é tudo recíbo Entendeu? Então A revisão do plano diretor É A regulação fundiária Dos municípios O plano municipal De saneamento Urgente também O plano de recursos Hídricos O estado fez Grandes caminhadas Aí ano Retrasado E passado E deu um prazo Esse plano municipal De saneamento É necessário Que os municípios Tomem isso Como Esses quatro ações Tomam isso Com planejamento Para frente Ele falou Aquelas pontes As duas que ele apresentou Em quatro anos Elas ficaram pontas Com todos Esse estudo Com dez anos A gente vai ter Tudo aí instalado Aí eu queria chamar A atenção do seguinte Esse recôncavo Fez 53 audiências públicas Para instalar a Universidade Federal do recôncavo Quando a universidade chegou O povo nosso Não estava preparado Para vender Para a universidade Não estava preparado Assim como a gente Não pé a ar A gente está vendo aí A gente também tem dificuldade As pessoas não estão preparadas Para vender alimento Melhorar o povo do campo Então Eu digo isso Para que o planejamento Da agora Do consórcio Do território Ele venha Com essa Com esse Com esse viés Da discussão Da preparação Dessas pessoas Para isso Eu gostei muito Quando vocês apresentaram Que tem uma outra estrada Que não é aquela estrada Da ilha Que eu estava preocupado Eu sou farofeiro Eu sou farofeiro Então Eu saio de casa Comer a farofa Para ir para a ilha Itaparica Naquela estrada Daqueles caminhões Eu disse Pô, não vou poder Não comer a minha água Na ilha Mas agora Se tem uma proposta De uma outra estrada Dá para eu ir Comer minha farofa Na ilha De Itaparica E não acabar Com aquela alegria Nossa Entendeu? Mas a preocupação E aí Eu concordo com ele As preocupações Que o companheiro Lá de Cachoeira fez Essas provocações A gente precisa estar fazendo Se não O desenvolvimento É bom Mas se a gente Não tomar cuidado Aquele senhorzinho Que nasceu E se criou Em determinadas comunidades Ele vai ser expulso Entendeu? Porque assim A gente fala Aí tem Nazaré Tem uma tradição cultural Tem uma história cultural Tem uma riqueza cultural Nesses municípios Que a gente não pode perder Olha o exemplo Que o menino aqui de Cruz Trouxe Tinha uma atividade O município Outros municípios Não pegaram Ele pegou Aí fizemos 115 Pequenos Aguadas Pô, imagine Quando O povo lá Não está alegre Muito tempo Aquele negócio Não tinha água Agora já tem água Deus ajudou Choveu um bocado Imagine Mas aí você pegou Foi um tempo tino Assim Essa atenção A gente precisa ter Para reservar as pessoas Que estão lá Na sua tradição cultural A gente precisa fazer A revisão do plano diretor O plano municipal De saneamento E a regulação fundiária Se não Esse problema Que você colocou aí Vai piorar Se a gente também Não se preservar Com essas coisas Que a gente precisa cuidar Dos nossos municípios Aí eu faço Como pergunta Qual é a preocupação De vocês Em relação a recursos Porque os municípios Estão com dificuldades E nesse aí Precisa que Dentro desse projeto enorme Tenha recursos Para os municípios Poder desenvolver Essas atividades Obrigado Valeu aí Prefeito Chiquinho Começa rapidinho Eu quero parabenizar A Elorinho Pelas suas colaborações Você também Que terminou Porque na verdade Eu acho que Toda essa demanda É importantíssima Que nós colocamos aqui Mas o que eu queria Aqui chamar a atenção Foi quando o Albuero Que falou da questão Da BR-242 E foi uma lembrança Assim do meu visto O que me fez Usar Dessa palavra Porque a BR-242 Ela vem lá Da região de Barreira E passa aqui Por dentro de São Felipe E foi bem colocado Por Lourinho Porque nós vamos ficar Aqui exatamente Quase que isolados Tem uma estrada aí Uma BA Que eu construí Eu fazia De Cruz das Almas Ligando São Roque Do Paraguaçu Nós temos aqui Toda essa região Que o governo Já que vai Quando esteve aqui Nos garantiu Que fazia Esse asfalto De São Felipe A ilha Até a ilha Até São Roque Do Paraguaçu Inclusive Para facilitar A demanda Das pessoas Que iam trabalhar Que estavam trabalhando Já em São Roque Do Paraguaçu Infelizmente O polo do Chamaval Está aí parado E a gente precisa Até de certa forma Tentar reativar Essa indústria naval Para poder A gente aqui na região Ter assim Mais facilidade Para os nossos jovens Começarem a trabalhar Mas o mais importante Também de tudo isso É que nós viabilizemos Alberto Essas estradas Que ligam São Felipe A ilha São Felipe Inclui das Almas A São Roque Do Paraguaçu Que já foi Inclusive Eu participei Das reuniões E até hoje Assim não foi construído E também Ligando São Felipe Porque ela passa Cruz das Almas Guapira Passando pela Prisjurinha E vai até São Roque E tem São Felipe Guapira Que o governador Também Na época Nos garantiu Que fazia Essa ligação Então eu acho Que é importante Porque foi bem colocado Que nós Que nós Vamos ficar aqui De certa forma Isolados Se a BR-42 Passa por lá Por tão distante Vai beneficiar Outros municípios Municípios pequenos Aqui da região Vão ficar São Fernando Dá exemplo São Fernando São Fernando São Fernando São Felipe Principalmente Que aqui Geograficamente É uma localizada Aqui é Fim de linha Você chega Tem que votar Senão você tem que andar 27 quilômetros De barro Para chegar lá No asfalto da ilha Então eu queria Fazer essa colocação Fazer esse registro E agradecer a vocês Por tudo Muito obrigado Prefeito Xanival Bom dia E boa tarde Já né Primeiro Dizer que A demonstração De interesse De todos Que estão aqui E aí eu queria Ressaltar Chiquinho chamava A atenção disso Da presença Aqui de prefeitos Como Humberto Miltinho Você e eu E com os representantes Das outras cidades Mas Como o Chiquinho Ressaltava E como em diversas Situações Que nós vivemos É de Tamanha importância A participação Dos prefeitos Juntos com a CEDU E com o governo Do estado Para que a gente Possa discutir Todas as ações E que amanhã Ou depois Ninguém venha Sentir Que foi prejudicado Porque não participou Não discutiu Não participou Da discussão Da concepção Do projeto Como um todo É evidente Que nem todo mundo Vai poder Ser atendido No primeiro momento Por esse projeto Nós todos gostaríamos É importante E eu digo sempre Que o Recôncavo Talvez pela sua proximidade Ele termina sendo Olhado De uma forma diferente Porque Aos olhos De quem está de fora Parece que nós Não temos problemas Nós estamos Perto dos grandes centros Nós estamos Próximos a Salvador A saúde É uma maravilha Porque os hospitais De Salvador Estão próximos Pensa quem sai De Cotegipe Tem que ir para onde Para Brasília Mas a realidade Não é essa A nossa realidade É bem diferente É uma realidade De uma região De extrema pobreza De dificuldade De investimento Justamente pela localização Por se achar Que ela está próximo Demais E pela concepção Muitas vezes Errónea De alguns projetos Que visam Atender Algumas Necessidades Regionais Mas não Olham Com os olhares Da área social Como foi apresentado Aqui Onde nós temos Que nos preocupar Com o desenvolvimento Das nossas cidades Visando principalmente As pessoas Menos favorecidas Aquelas que Muitas vezes Fala-se Do crescimento De algumas cidades E quando a gente Vai ver Na realidade Não é bem crescimento É uma favelização Das cidades É jogar esse pessoal Na periferia Muitas vezes As pessoas Estão saindo Da zona rural Para vir para a cidade Porque a segurança Na zona rural É menor Mas quando chegam Na cidade Não encontram Uma forma de sobrevivência Por quê? A única coisa Que eles sabem fazer É lidar Com a terra Com os produtos Da agricultura Então tudo isso É preciso ser pensado Quando a gente fala Num projeto Da dimensão Econômica Financeira E social Que é uma obra Desse porte A gente tem que levar Em consideração Todas essas necessidades Que só quem vive aqui Quem está no dia a dia Tem condição De saber Por quê? Porque é muito fácil Para quem olha E passa Pela nossa BR-101 Quem visita As praias da ilha Mas a gente sabe Num período desse De verão A dificuldade Que é enfrentada De infraestrutura Na ilha As dificuldades Que nossos municípios Têm Até porque nós Não temos A condição financeira De bancar Os planos Que estão sendo Impostos Aos municípios Fazer Nós não temos Como bancar Um projeto De 170 mil 180 mil Dependendo do tamanho Do município Que isso gera Em torno De 1,7 reais Era ano passado Por habitante Em cada município Então como é que nós Vamos nos virar Numa crise dessa Onde malmente Conseguimos botar em dia As contas Dos nossos municípios Como é que nós Vamos cumprir prazos Dados pelo governo federal Para que a gente Possa Pagar 170 200 mil Para cumprir Essas obrigações De fazer os planos De desenvolvimento urbano Plano de saneamento Básico E tudo aquilo Agora A parte de De meio ambiente De lixo E de tantas outras coisas A dificuldade é grande E a gente precisa fazer Eu tenho cobrado Do governo Uma parceria Com a CUDE Ou com a SEDU Para que a gente Possa juntos Financiar esses projetos Para os municípios Que não vão ter condição De fazer Aqui na região Se eu não me engano Apenas Cruz das Almas Fez E fez com recursos Do governo federal Pelo ministério das cidades Se eu não me engano Emenda de algum deputado Que colocou lá Se eu não me engano No Walter Pinheiro Hoje senador Mas os outros municípios Não receberam isso Então assim A gente precisa Eu acho que assim Quando a gente pensa Em grandes projetos A gente realmente Tem que pensar Numa Bahia grande Mas a gente tem que olhar Primeiro Para os pequenos problemas Que nos afligem No dia a dia Então obrigado a todos Agradeço em nome de Chiquinha O prefeito São Felipe A presença maciça De todos E aqui Eu tenho certeza Que todas as entidades E todos os municípios Da região Estão representados E aos membros Do consórcio Prefeito Humberto Miltinho Chiquinho Que aqui está também Partigiando E mostrando o interesse Que nós temos No desenvolvimento Da nossa região Muito obrigado Bom Foi interessante Todas as colocações Que foram feitas E foi bom também Ter percebido Que o consórcio Que foi Que ganhou essa licitação Que está fazendo Esse planejamento Ele já agregou Algumas sugestões Que foram dadas Na última reunião Do território Que vocês percebem Foi um momento De apresentação Mas que o colegiado A partir daquele momento Já fez algumas sugestões E que vocês agregaram Foi importante notar ali Mas algumas coisas Também me chamaram a atenção Uma é Que eu esperava Que essa plan Como é Uma secretaria De planejamento E dentro dela Além desse projeto Tem também A DPT Que é o Departamento De Política Territorial Que eu senti falta De vocês estarem Muito mais interligados Sobre a política territorial E como isso Vem se desenvolver No estado da Bahia Então assim Como é a mesma secretaria Apesar de serem Departamentos diferentes Eu esperava Que vocês estivessem Eu sugiro Que vocês Se entreguem um pouco mais A política territorial Que aí a gente consegue Discutir Com mais ênfase Eu acho mais interessante Que se caminha junto É uma outra coisa Eu quero saber Quais são os reais impactos Que vai ter Essa ponte Para o nosso território Porque aí foi bem colocado Nosso território é rural Ele é feminino Ele é cultural E ele é negro Qual a real Quais são os reais impactos Que vai ter Aqui no Recônca E Lorinho Quando faz toda Essa trajetória É importante A gente perceber Que está tudo Alicerçado Em fatos E no histórico Então a gente preza muito Quando a gente está falando De território Está falando de território Sociocultural Sociológico Econômico Cultural A gente pensa no todo E acredito que a ponte Também não vai pensar Só na parte econômica Nós ensinamos tudo Outra coisa Que os municípios Colocaram aqui Qual a estratégia Que está sendo pensada Para auxiliar esses municípios Porque também não adianta Você dar as demandas Sem você dar soluções Para que essas demandas Sejam cumpridas O que está sendo pensado Realmente E efetivo Para auxiliar esses municípios Nessa estruturação Toda que foi pensada De todos esses planos Que precisam ser feitos O que está sendo pensado Nesse levantamento Que foi feito Quais foram as comunidades Tradicionais Que vocês conseguiram levantar Que vão ser impactadas Diretamente Com o projeto Nenhuma comunidade Será que nenhuma comunidade Foi Será impactada E dos próprios Comunidades tradicionais Será que também Não tem nenhum Terreiro Foi Diagnosticado Nesse caminho A gente está falando De recôncavo Uma coisa Também que eu achei interessante As secretarias Que foram aqui Alencadas Então mais uma vez É necessário Se pensar No conjunto Não adianta Se caminhar sozinho Quem caminha sozinho Só vai até meio do caminho Não consegue abarcar o todo Então ali eu senti Falta das secretarias Da CEPROM Que quando foi levantado Os povos Comunidades tradicionais A CEPROM Não apareça ali É necessário que apareça A SPM Porque a gente está falando Para um território Que ele É feminino E aí quando o Lourinho Traz a questão Das marisqueiras Pescadoras São mulheres Que vão ser afetadas Diretamente As comunidades Os municípios de Nazaré Principalmente E Salinas das Margaritas Vão ser mais afetadas A gente está falando Do lado social Esse lado social Também é feminino O que está sendo pensado Em relação A essas questões Bom E outra coisa Que eu achei interessante Foi levantado Gente É um assunto Que vai rebater Em todo mundo O que não é discutido Aqui É levado lá fora E a gente não consegue Discutir O que está sendo pensado E já foi feito O levantamento Das estruturas Do governo de Estado Tanto do Estado Quanto do Federal Que estão aqui Dentro do território E que estão Justamente nesse Nesse trecho Em que a ponte Vai passar Para potencializar Essas estruturas O que foi pensado Sobre isso Foi pensado Foi levantado Não foi Tem estruturas E como é que vai se dar Com essas estruturas Porque a gente está pensando De criar novas estruturas Nem as que já tem O que está sendo pensado A CEPLAN Tem o levantamento Das demandas Do PPA Desse último PPA Que foi efetivado Que está entrando Em prática agora Tem algumas Algumas demandas Que são específicas Do território Do recôncavo E tem algumas prioritárias Então eu sugiro Que aí o contato Seja mesmo Direto com a CEPLAN Para que seja levantado Quais são essas demandas Prioritárias Que tem aqui Foi solicitado Também para a gente Uma oficina Mas uma outra Foi sugerida Aqui por Ildos Uma oficina Específica Sobre esses sistemas Para o colegiado Territorial Para a gente tirar Algumas dúvidas Que por acaso Ainda vai ter E já colocar Que a gente vai precisar Chamar vocês de novo Para tirar essas dúvidas Que nós temos E que vocês apresentem O que já foi Feito nesse período Então a gente vai marcar Mais uma reunião Para a gente tirar As dúvidas Do que se tem Porque é um assunto Que não se esgota E foi bem colocado Pelos companheiros Anteriores Que o impacto Que a UFRB Teve e tem até hoje A gente ainda não conseguiu Mensurar efetivamente Mas a gente vem Vivenciando isso Então se uma universidade Que vem O ensino A pesquisa e extensão Teve um impacto Positivo e também Negativo em algumas áreas Imaginem que a ponte Que a princípio O pensamento Seja somente De desenvolvimento econômico Não vai causar Dentro do território Do recôncavo Então são essas questões Que a gente levanta Por enquanto E espero que vocês consigam Junto com a gente Construir as respostas Obrigada Agora se encerra Esse primeiro bloco Já tem escrito No próximo Ananias E a gente sugere Que o pessoal Da apresentação Já venha fazer As explanações Vamos responder Vamos responder Tem alguém mais Que vai se habilitar Para se inscrever? Para o segundo bloco Ok Nós vamos fazer O segundo bloco Toneto está inscrito Ademildes E vamos Doutor Alberico Paulo Henrique Esse diabo De ficar velho É ruim, viu? É esse aí É o É o dito Cuso Cacará Que está na minha frente Mas Vamos lá Ser chamado de Alberico É uma Uma Pessoal É simplesmente Impossível Responder A todas as Cinquenta Os 60 indagações Que foram feitas Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Acho que falar Eu vou Tentar fazer Uma seleção Aqui É Me perdoem aí Os que Os que não Se sentirem Contemplados Acho que Lorival Lorival Cachoeira Né? Iguar Levantou uma coisa importante E que é sempre Preocupação Eu acho que No estado Existe de fato Algum desperdício De De áreas de sombra Né? Como a gente diz Né? De projetos que Se repetem Estudos que se repetem Isso acontece O estado é muito Grande E E a política Exige que Exista autonomia De secretarias É assim que funciona Enfim Mas não é O caso da gente É uma preocupação Até porque Eu estou velho Também Você está com Cinquenta e seis Eu fiz sessenta Então Conheço isso Sei que esse problema Existe Isso não ocorre Com a gente Nós Temos trabalhado Com material Que já Já existe Por exemplo No caso do turismo Trabalhamos desde o início Em parceria Com a equipe Lá da secretaria De turismo Na época Sob o comando Do deputado Do secretário Leonel Né? Usamos esse material Em algum momento Ou outro Nós aprofundamos Aqui um pouquinho Porque O que vocês tem que entender É que Eu não estou aqui Como Evidentemente Nem como governador Nem como secretário Nem gerindo O projeto país Eu sou coordenador De um projeto Que é O sistema Aviário Oeste E que Ele Se inicialmente Saiu como um projeto Viário Projeto de construção De uma estrada E sua ponte Ele hoje É um plano De desenvolvimento Ok Né? Legal que seja assim Né? Porque a gente abre Né? Uma preocupação maior E vai E vai Inclusive Abrindo esse diálogo Também Agora Esse projeto Não pode dar conta De tudo Ele precisa ter foco Nenhum momento Eu posso esquecer Que se trata De um projeto De construção De uma estrada E da sua ponte Que vai ter Investimento De compensação Ambiental Vai Que vai ter Investimento De mitigação De problemas sociais Vai Que nós estamos Preocupados Nesse exato momento E ter o foco Em preparar O saneamento Da região Para a nova estrada Ok Né? Isso é verdade Agora Não dá para ter Conta Tomar conta De tudo Isso não é O estado Não consegue Muito menos Um projeto Do estado Né? Como é o caso Do nosso Então É É Em primeiro lugar Nós temos Tido sempre A preocupação Em não Competir Com projetos Já existentes Com áreas De intervenção Que já existem Citei o caso Do origem Como agora Também Quando estamos Falando de saneamento Não se trata De refazer O planejamento Que já existe As iniciativas Que já são tomadas Pela Secretaria De recursos hídricos Pela Embasa Pela Condera Etc Se trata de agregar Isso E multiplicar Essa ideia Isso tem que ser feito Com a parceria Com as prefeituras Que esses planos O prefeito tem razão Tem que sair Por exigência legal Das prefeituras Dos municípios E aí O papel da gente É de apoiar Ajudar Eventualmente Até financiar Né? Dar essa Entrar Com o recurso Humano Frequentemente Para ajudar As prefeituras A realizarem O esforço Né? Que é o que a gente Está tentando fazer Agora de forma Concentrada Com Veracruz E com Itaparica Que a gente Está propondo Estender Mas tem que ser Com foco Né? Não dá para fazer tudo Os recursos São escassos O país está em crise A economia está em crise O Estado está em crise Né? Nós precisamos Trabalhar com foco Esse foco Que a gente Está propondo Foco no saneamento Água, esgoto, resíduos sólidos Água, esgoto e lixo Né? Não Não saiu Por acaso É o que As demandas Que a gente Tem levantado Na região Estão colocando Tem que ser Uma prioridade Mas É preciso Ter foco É O desenvolvimento Numa economia Como a nossa É uma economia Capitalista Ele é sempre Combinado Porém desigual Não dá para Com o projeto Beneficiar todo mundo O prefeito Chiquinho Tem toda razão O prefeito Ligual também Do Perdão É O Júlio Ligual também Falou disso É Quando É Se implantou O campus Da UF Vai em Cruz das Almas Isso foi em benefício De Cruz das Almas Poderia ter sido Em outro município Não foi Quando se decidiu Fazer o FRB Com a sede Cruz das Almas Isso beneficia Cruz das Almas Poderia ter beneficiado Outros municípios Mas se fez outros Campos em alguns Outros municípios Mas não em todos Né É A 101 Beneficiou uma série De cidades Que cresceram muito Com a 101 Do mesmo jeito Do mesmo jeito Que a 116 Né O projeto Que a gente está Propondo Vai beneficiar Uma série De cidades De sair da própria Santo Antônio de Jesus Vai virar um cruzamento Importante Mas Eventualmente Pode prejudicar Uma cidade Ou outra Pode Não beneficiar Nem prejudicar Uma a outra Que essas cidades Que esse município Tem que ser compensado De alguma forma Tem Tem No caso De Cruz das Almas O que a gente tem Dito sempre Cruz das Almas Vai Já é E continuará Sendo Com esse projeto Ou não O principal centro Universitário Da região E ser uma cidade Universitária Não é pouca coisa No século XXI É uma coisa Assim De importância Fundamental Para o futuro De uma cidade Porque isso Não é só O acesso A faculdade Isso é toda A economia Da região Que é sacudida Então A nossa estrada Não passará Por Cruz das Almas É verdade Mas A Universidade Federal Do Reconcavo Tem a série Cruz das Almas Isso não é pouca coisa Então É esse tipo de coisa Que a gente tem que buscar Para os outros municípios São Felipe Por exemplo Tem que ter uma compensação Tem que ter uma compensação Tem que ter de saída Um bom sistema Aviário Na espinha de peixe Digamos assim Do sistema novo Que vão ter que ter Rodovias que alimentem Liguem os centros menores A esse sistema novo E que terão que ser A obra do governo estadual Então Essa preocupação Tem que existir Tem que ter um investimento Compensador Porque de fato Não terá o mesmo impacto Se O traçado Foi esse Que está se definindo Que terá Por exemplo Nazaré Ou que terá Santo Antônio Jesus Inevitavelmente Mas enfim Eu acho que O ponto de vista Do Estado Tem que ser O da Bahia E o da região Tem como ser diferente E cabem A vocês A nós A batalha Para que as coisas Aconteçam Há uma grande Preocupação Com relação Ao rural A agricultura familiar Nós tivemos Esse cuidado Desde o início Do projeto De contactar As comunidades De conversar Com as cooperativas Fizemos várias Visitas A região Colocando Essa questão Eu acho Que o projeto Beneficia O projeto Beneficia Indiscutivelmente De saída Por duas razões Ele coloca A região Muito próxima Do porto De Salvador Que pode Beneficiar Uma série De produtos Da agricultura Comercial Na região E coloca Sobretudo A região Muito próxima Do principal Mercado Consumidor Da região Que é Salvador E continuará Sendo a região Metropolitana Fica muito Mais fácil Se a gente Construir A rede De distribuição Necessária O sistema De SEAS Ou qualquer coisa Equivalente Necessária Para captar Essa produção Concentrar E distribuir Em Salvador Isso é que Precisa ser feito Essa é a preocupação Isso de um lado E a outra Grande preocupação Que saiu Das entrevistas Foi a questão Da assistência técnica Que é um problema Geral no estado Isso não está resolvido O antigo sistema Vocês sabem disso Baseado em EBDA E EMATER Foi Sucateado Nas últimas décadas E não se construiu Ainda algo de novo Que venha substituir isso Todas as conversas Que eu tive Com o pessoal Da agricultura Familiar na região O problema Não é crédito Porque crédito Tem aí O Banco do Nordeste Tem O problema Não é esse O problema São dois É assistência técnica E comercialização Distribuição Há uma preocupação Nesse sentido Eu acho que O projeto Beneficia Sem dúvida Quem conseguir Acompanhá-lo Porque tem a questão Que o companheiro Levanta A universidade surgiu Mas A oferta Não conseguiu reagir Então tem que ter Essa preocupação E esse investimento Concordo integralmente Porque eu Na CEPLAM Batalhei muito Para que Investimento Fosse feito A gente tem que fazer Essa autocrítica Né Nossos primeiros Governos Né Foram Um Foram muito mal No campo Da regularização fundiária Muito mal Né É Esse Esse atraso Tem que ser corrigido Até porque Não é um investimento Caro Certo É um investimento Que se faz Com pouco recurso Né Desde que você trabalhe Em rede Né Usando Os escritórios Que estão por aí Né De agrônomos Etc Que existem No interior Né Eu acho que A gente tem que Realmente fazer Uma pressão conjunta Para que essa questão Seja resolvida Porque não tem Nada mais básico Para a economia Funcionar Do que O título De propriedade Isso é A regularização Isso é Absolutamente Fundamental Porque essa É uma economia Movida pelo financiamento Pelo crédito E esse é o ponto De partida Né Você está Estou com você Aí em gênero Número e grau Né E Como eu digo É mais uma questão De pressão política Mesmo Que vocês tem que fazer Para conseguir Com relação a uma série De questões Que foram levantadas No campo da cultura Das comunidades Tradicionais Eu volto Eu volto ao ponto Né Eu não estou Trabalhando Num projeto Nessa área Estou trabalhando Num projeto Que é a construção De uma estrada E sua ponte E que está sendo pensado Como um plano De desenvolvimento Ok Mas eu não posso Perder o foco Eu não posso Distribuir Né O esforço Porque senão Eu não consigo Fazer o que é O que é O objetivo Então Nesse campo A legislação Obrigada Que o projeto Tenha um estudo De impacto ambiental Ambiente aí No sentido amplo Envolve também A questão No campo Do estudo De impacto ambiental Foi feito O mapeamento Das comunidades Tradicionais Né Isso foi debatido Nas audiências públicas Pode ser criticado Ainda Pode ser revisto Nas fases Que virão Né Se prevê Um investimento De dezenas De milhões Para mitigação Dezenas Centenas De milhões Para compensação Né Projetos Podem ser pensados Para o uso Desses recursos Depois No apoio A comunidades Tradicionais A 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 Dezenas E Certo Agora Isso é Um processo Que vem aí Agora Não é um projeto Nessa área É um projeto Do sistema viário Que tem esse tipo De repercussão Dá para trabalhar Nessa linha Dá Mas não pode ser o foco O foco é A construção De uma estrada E da sua ponte Né Isso é que precisa Ficar claro Né Qualquer Qualquer prefeito Qualquer secretário Sabe disso Se ele não tiver Em quatro anos De gestão Absoluto foco Né Se ele não tiver Um projeto Dois projetos Um recurso Né E concentrar Seus esforços Os quatro anos Passam E você não consegue Fazer nada Né Fica Com esforço Pulverizado Infelizmente É assim Que a coisa funciona Né Então a gente tem que Fazer esse apelo A vocês Toda vez Que a gente se encontra Que faz esse tipo De reunião Aparecem Muitas demandas A gente incorpora Uma parte Mas a gente não pode Incorporar tudo Porque senão A gente não avança Essa aqui É a realidade É Vou ficar por aqui Na minha intervenção Fazer uma pequena complementação Às informações de Paulo Que nós somos da CEDUR Somos responsáveis Por uma parte do projeto Né Como Nós somos E Como Paulo disse no início Trata-se de um Mega projeto E um mega Projeto Vem associado Com a complexidade imensa E que Se tem Questões a serem Respondidas Diariamente São acrescidas Novas questões Que deverão Ser respondidas Né E a gente está Numa fase De estudos Nós ainda Não complementamos Os estudos Porque nós Viemos aqui E viemos com muito prazer Muita satisfação Foi colocar em discussão Mais uma vez Porque foram já Centenas de reuniões Que já fizemos E colocar em discussão Num fórum Privilegiado Que é o fórum Do consórcio O quanto nós já Avançamos Nesses estudos E o que a gente Recebeu aqui De sugestões E de questionamentos Nos indica Que nós estamos Que nós estamos No caminho certo Porque muitas Das preocupações Que foram colocadas Aqui Nós temos No dia a dia Do trabalho De realização Dos estudos Então a gente Esses questionamentos Em todo o território Diagnóstico Nós estamos Nós estamos Na fase Do diagnóstico Identificar Os problemas Problemas de ordem De saneamento De habitação De agricultura De economia Estamos nessa fase Que vai poder Nos dar Estofo Para responder Muitas das questões Que foram formuladas Aqui E que a gente Ainda não tem As respostas E a gente Certamente Vai ter Na etapa Posterior Quando os estudos Avançarem Então esses Dez municípios Que foram selecionados Para essa primeira etapa São Os estudos Que a gente Está fazendo Nesse momento Pode ser Que em outra Etapa Do projeto Outros Municípios Sejam Agregados Aos estudos Mas agora A gente tem Esse recorte De dez municípios Que a gente Está aprofundando Esses estudos Com relação Ao turismo Eu queria só Falar de turismo Que eu conheço Um pouco mais De perto O turismo Que ele fez Uns questionamentos Assim O produtor nacional Continua andando A gente Sabe Como o Paulo Lembrou aqui Que Muitas secretarias São envolvidas No desenvolvimento De um projeto Desse Muitas secretarias Que foram lembradas Aqui Estão envolvidas E outras Que não foram Faladas Aqui Também Estão envolvidas Estão envolvidas Secretarias Que Dizem respeito A examinar Essa complexidade Então No caso No caso específico Do turismo O produtor nacional Já foi assinado O contrato Com o Banco Mundial Já foi disparado O contrato E nós estamos Numa fase De estudo Da demanda turística Aquela fase De superação De inclusão De ilhéu Já foi superada Não vai ser A gente já superou Essa fase O governo Já concluiu Os entendimentos Com o Banco Já definiu Que agora Nós estamos Numa fase De estudo De demandas turísticas Para complementar O plano O Pedites Que você conhece E o Produtor nacional Está andando Dentro do seu Cronograma Previsto Exigência do banco Exatamente E por exemplo Todas as previsões De saneamento Que estão previstas No Produtor Também estão Interrelacionadas Com as propostas De saneamento Daqui Evidentemente Que escapa Ou uma outra coisa Que a gente retoma Reconversa Mas a complexidade Do projeto É assim mesmo Não se resolve Tudo De imediato Então eu gostaria De lembrar Que os estudos Não estão concluídos Que os estudos Estão em andamento Que as contribuições Que foram Oferecidas Para a gente Aqui São contribuições Muito valiosas Que certamente A equipe Que está Foi contratada Pela SEDU A equipe Que também Tem o nome De um consórcio Consórcio Que é Constituído Por três empresas Especializadas Que é o Instituto Polis A Demacamp E a Oficina Engenheiros Que se Organizaram Na forma De consórcio Estão fazendo Esses estudos Vão Registrar Essas contribuições E certamente Vão buscar Entender E compreender Melhor As questões Que foram Colocadas Aqui Por esse público E é muito Privilegiado No sentido De conhecimento Profundo Aqui da região Então a gente Da SEDU Eu era para ter Falado nisso Mas a gente Agradece A oportunidade Do consórcio Ter incluído Na pauta De hoje E Rosana está me Lembrando aqui Do colegiado Agradece A oportunidade Ter incluído Na pauta Da reunião De hoje A discussão Sobre a SVO Importantíssimo Para a gente Nesse processo De discussão E a gente Sempre vai estar Se não aqui Que não vai se esgotar Aqui tudo Estaremos lá Tanto na CEPLAN Quanto na SEDU Recebendo contribuições Colocando questionamentos Porque é importantíssimo Para o aprimoramento Do projeto Ok Vamos Agradecer A Vou acertar agora A Alberto Acertei agora Bom Vou começar a segunda rodada Né E vamos tentar ser breve Né A barriga está apertando Pô Uma hora da tarde Já a fome está apertando Então está inscrito aí Né Minha Alteza É O Príncipe do Iguape Ananiasiana Né Do Iguape Mas o Iguape É recôncavo Né O Príncipe do Recôncavo É Mas do Iguape Não é Tá que tá Não foi mencionado Os dez municípios Os dez primeiros municípios Do Que estamos Estamos Tendo A equipe Eu estava comentando aqui Que quando a gente Assinou o contrato Para o CACETOR Eram quatro municípios Que estavam no edital Esses quatro Viraram seis Esses quatro Viraram doze Depois viraram dez E depois Por quê? Como também tem O estudo do traçado Que foi alterando A gente foi trabalhando Com vários municípios E é isso Acho que assim Tem sempre Uma Um impacto Indireto do indireto E vai acontecer Sempre Né Então o que a gente fez Naquele mapinha Que a gente apresentou Foi mostrar Foi chamar de direto Aquele que passa Dentro do núcleo urbano Né E aí tá Santo Antônio Castro Alves Nazaré E se quiser Colocar lá de novo O que que significa Que o traçado Da Da O traçado viário Passa por dentro Da cidade O que que pode acontecer Ele pode Precisar ser desviado Ele pode Ter maior impacto No que tá ocupado Por isso que a gente Chama de impacto direto Né E pode até Ter uma mudança Do traçado Por conta disso Então esses municípios A gente tá chamando De direto O que a gente Chamou De segunda Categoria De impacto Foi esse Que passa Dentro do município Às vezes Não passa Na sede Às vezes Passa num núcleo Ou passa Numa área rural Ele tem impacto Tem impacto Porque pode Tá passando Por sobre Uma área De 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 agricultura familiar Por algum Alguma Comunidade Quilombola Área de preservação Ambiental A gente já viu Que não tá Essa foi O que é mais fácil A gente vê Porque tem um mapeamento Né E então Algumas A gente já tinha Um mapeamento Povoado Então a gente Chamou De uma segunda Categoria E o terceiro É em torno E aí o entorno É infindável É isso que o Bérico Falou Então tá aqui Olha O mapinha A gente colocou Aqui Né Então sai Da ponte do funil No caso De Jaguaripe Tá vendo Ele tem um núcleo Urbano aqui Mas a sede Tá aqui Ele prossegue Passa por Nazaré Dentro do núcleo Urbano Passa por Muniz Também dentro Do núcleo Né Passa por Santo Antônio Dentro do núcleo Urbano Passa por Conceição Conceição de Almeida O núcleo urbano Tá aqui O traçado Viário Tá aqui Mas a ocupação De Santo Antônio Já tá muito próxima Da divisa de Conceição O que a gente acha Que vai acontecer Obviamente Esse traçado Pode ampliar Uma ocupação Para Esse setor De Conceição Que não é O setor urbano Hoje Então isso É um impacto Aquele que Filito Que Ailton Colocou Ailton Colocou Né Que pode ter Uma ocupação Urbana Que faça pressão Sobre aquilo Que tá ocupado Como rural Hoje A gente não tem Esse mapeamento Do cedeado Do cedeado Do cedeado Que que é A área De propriedade E por isso A regularização fundiária É tão importante Né Pra ir Verificando isso É Continua o traçado Nesse traçado Preliminar Ele passa Quero colocar Quero colocar aqui Esse projeto É que Paguem Esse Esse plano Esse estudo Do plano Saneamento básico Dos municípios O governo Estadual E federal Pagando Como tá pagando Aí pra ter impacto Dentro dos municípios Tá bom Assim Eu quero Quero colocar aqui Algumas questões Que é muito Muito emblemática Complicada Porque Eu escuto isso O tempo todo Quando a gente Eu sou Conselheiro da Resex Marinha Bahia do Iguape Tem muita gente aqui Que sabe Do que é Que a gente Tá falando Aqui Sabe do que é Que a gente Tá falando Então Eu Ainda bem A gente não sai De um impacto E vem oito Impactos Pra discussão Que é este Impacto Que teve aqui Que tá tendo Nesse Primeiro momento Já tá tendo impacto Inclusive Impacto Que estamos aqui Com a barriga vazia Mas estamos Conscientes Olhando O que é que tá acontecendo É um impacto Também É E imagine Que os Estaleiro Naval Que teve Toda aquela Discussão Toda aquela Discussão Audiência Pública É E a gente Passava horas E horas E horas Discutindo Isso E até hoje A gente discute Dentro do Conselho da Resex Porque A gente falou Tudo isso Que tá falando Aqui Esse impacto Que ia ter Faz isso Faz isso E não Foram Feito E não Foram Feito Inclusive Mudaram A poligonal Da Resex Pra dentro De uma Comunidade Quilombola Que foi São Francisco Paraguaçu Então os Deputados Bolaram A lei Pra fazer Isso E conseguiram Fazer E a gente Continua Discutindo Até hoje E esse Impacto Aqui Também A gente Vai continuar Discutindo Porque O impacto É grande Demais É um Mega Projeto E a gente Não tem Que parar De discutir Esse Mega Projeto E eu Vou Falar Aqui Para os Prefeitos Alguns Prefeitos Quando Estavam Nas Audiências Públicas Para a Construção Desse Polo Naval Que Participaram Da audiência Pública Para dar Aval A isso E depois Está vendo O problema Que está Acontecendo Com o Polo Né O Polo Naval Agora Todo mundo Está vendo Porque Várias Pessoas Pensou No Rod No Dinheiro Vários Prefeitos Pensaram Nisso E Agora Está O Impacto Aí E A gente Tem Que Ter Bem Consciência Do Que A gente Está Discutindo Aqui Para o Impacto Não Ser Maior A Responsabilidade Está Também Com Os Prefeitos Dos Municípios Está Com A Sociedade Civil Está Com Os Movimentos Sociais Está Individualizado Entre Nós A gente Tem Tem Tomar Consciência Disso Eu Estou Falando Isso Também Por Conta De Tanta Estudo Que Teve Para Se Implantar O Polo Naval Tanta Empresa Que Fez Estudo E Todas As Empresas Chegavam Lá Nas Nossas Reuniões Nas Nossas Audiências E Diziam Que Não Iam Ter Impacto Quando A gente Colocava As Questões Ah Isso Não Vai Ter Impacto Daí Todo Mundo Está Vendo E O Governo Do Estado Federal Que Investiu Está Vendo Também Esse Impacto Então Uma Outra Coisa Que As Secretarias É O Paulo Aqui Falou Que O Foco Preciso É A Ponte Estrada Para A gente Do Coleriado Do Território Não É Só Isso Não É Só Isso Não É Para A gente O Impacto É Humano É Pessoas Porque As Pessoas Não Vão Comer Ferro Nem Conqueto Nem Lama Que Vai Tirar De lá De Dentro Não Vai Se Alimentar Com Isso Então Certeza A Ponte Também Não Vai Dar Emprego Para Todas Essas Pessoas Dos Municípios Não Vai Dar E Eu Acho Que Vocês Têm Que Trabalhar Coletivamente Com Todas As Secretarias Que Tem Políticas Públicas Para Dentro Desses Municípios Que Trabalha Com Política Pública E Não Trabalhar Com Uma Mais Duas Secretarias Só Eu Acho Que Vocês Têm Que Chamar Essa Secretaria Coletivamente Porque A gente Acha Que Dentro Do Estado Ou Do Governo Federal Tem Secretaria Que Quer Ser Prioritária Que Tem As Pessoas Que Tem Seus Seus É Tem Seus Desejos Seus Quereiros Né Mas A Gente Falando De Impacto Dessas Condições Aqui Não Tem Que Ter Vaidade Com Secretaria A Nem B Nem C Todas Tem Que Sentar Na Mesa Para Discutir É Isso Que A Gente quer É Isso Que O Colegiado Quer É Isso Não É Mais Nada Do Que Isso É Só Isso Para Alinhar As Ações Porque Não Adianta A empresa Estar Dando Impacto De Um Lado E A Outra Dizer Eu Não Vou Me Meter Isso Porque Não É Minha Secretaria Isso Eu Acho Que Isso Não Tem Mais Condições De Acontecer Uma Outra Coisa É O O Prodetor Eu Faço Parte Da Câmara Técnica Do Prodetor E Isso É Uma Dor de Cabeza Desgraçada Para A Gente Que Faz Parte Disso Porque A gente Está Discutindo Impacto Também A gente Está Discutindo Impacto Também É E Como Lourinho Falou Aqui Que O Recurso Uma Parte Do Recurso O Governo Queria Colocar Para Ilhéus Isso Não Vai Acontecer Mais Porque A Câmara Técnica Bateu Em cima E Diz Que Não Vai Acontecer O Recurso É Daqui Da Baía De Todos os Santos Não É De Ilhéus Então O Recurso O Governador Diz Que Não Quer Mais Se Meter Nisso Porque O Banco Mundial É Que Está Bancando Diz Que Também Não Quer Que Vá O Dinheiro Para Lá O Dinheiro Tem Que Ser Da Baía De Todos Santos É Só Isso Que Eu Colocar E A Vamos Desgrudar Um Pouco Dessa Discussão Não É Essa Audiência Aqui Só Que Vai Resolver O Problema Não É Então Toda Mão Que For Convocado Temos Que Participar Tá Certo E Todas Essas Colocações Aqui Que Foram Colocada É Bom Que Eles Incluam Todinha Na Hora Das Discussões Com Governo Estadual Com Governo Federal Com Os Técnicos Incluir Todas Essas Primeiro Porque Foi Muita Questão E Não Dá Para Ele Responder Para O Paulo Responder Mesmo Assim Então Na Próxima Espero Que Tenha Resposta Para Todos Aldo Bom Bom dia e Boa Tarde ao Mesmo Tempo A Todos Aldo Julinho Secretário Da Administração De São Félix Representante Do Prefeito Duda Mendoza Duda Mace Macedo Ficando Eu acho que é fome Você está Você estava numa boa Aldinho Bem gente Em primeiro lugar Agradecer Mais uma vez Em nome De seu Eladio O convite E a A importância Do município De São Félix Estar participando Desse consórcio Desde Do início Do processo E participando Aqui Ouvindo O pessoal Da CECLAN Eu não Deixaria De concordar Com as falas Iniciais Aqui Do meu amigo Ali Nosso vizinho Elourinho De Ananisa Agora que torna A reforçar A nossa preocupação Eu não poderia Aproveitar o espaço Aqui É questionar A respeito Da questão Vinculada Ao turismo Porque a nossa Cidade O município De São Félix É um município Muito carente A nível De terreno Então a gente Não tem uma área Específica Para outras áreas Vinculadas A economia E visto que Essa construção Ela tem um viés Bastante claro É desenvolvimento Econômico 90% Escoar a produção De Salvador E vice-versa Mas cerca de 10% Para ajudar Os pequenos municípios Quando eu falo Pequenos municípios De uma área Mais prejudicada Pela estrada Mas os pequenos municípios Da área Como Cachoeira Como São Félix